Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer, então, dar seguimento à nossa disciplina Métodos e Técnicas em Estudos de Patógenos Humanos com o tema Agenda 2030 e Ações de Promoção à Saúde para a População. Hoje é um imenso prazer receber aqui o doutor Paulo Machado, da UFBA. Vai falar pra gente de impacto social e psicológico na leishmaniose cutânea e ranceníase na população de área endêmica. E também teremos o prazer de ter moderando, então, essa sessão doutora Patrícia Sampaio Tavares Veras, daqui da Fiocruz da Bahia. Eu vou apresentar rapidamente Patrícia, além de grande amiga e colaboradora no tópico de interação, leishmania macrófago, especialmente em tópicos de biologia celular. A Patrícia é médica pela UFBA, possui pós-graduação em parasitologia pela Universidade de Lille, com estágio no Instituto Pasteur de Paris, pós-doutorado pelo Instituto Carlos Charas, da Fiocruz Paraná. Ela é pesquisadora, então, da Fiocruz Bahia, com experiência em biologia celular e molecular na interação patógeno-celulas-pedeira. E atua nessa área há bastante tempo, com macrófagos murinos e leishmania. E também alguns estudos com efeito de drogas e controle da infecção por leishmania. Ela também participa, então, da pesquisadora titular da Fiocruz Bahia, membro do corpo docente do nosso programa PGPAT, e também permanente do PGBSMI, e participa também do corpo docente do nosso outro programa de pesquisa clínica e mestrado profissional, e atua como vice-diretora de educação e formação do IGM no período de 2013 a 2021, onde eu tive o prazer de integrar a sua equipe de ensino, e juntas construímos várias das ações que estamos aqui, incluindo os cursos dessa natureza, que eu espero que vocês aproveitem. Então, passo a palavra à Patrícia para fazer a apresentação para o professor Paulo. Bom, boa tarde a todos e todas. É com enorme prazer que estou aqui com essa equipe maravilhosa. Paulo e Valéria são verdadeiros amigos, e a minha admiração pelos dois é realmente muito grande. Primeiro, vou parabenizar a Val pela ação, acho que é tão importante você falar de saúde de uma maneira global, saindo da caixinha do que é a ciência pura e dura, porque aí eu já vou puxar, Paulo, que há tantos anos é uma pessoa que atua tanto na área do entendimento da doença em si, da leishmaniose cutânea, como também é uma pessoa que está a campo, acho que alguém entrou aí, que está a campo quinzenalmente, ou às vezes até mais, para tratar o paciente com leishmaniose cutânea, e identificar novos tratamentos, de tentar otimizar os atuais, para melhorar a qualidade de vida da população. Então, ele tem um papel que eu acho admirável, do ponto de vista não só médico, como sobretudo com essa visão global do que é a doença. Então, ele atende o paciente de uma maneira excepcional, ele trata o paciente com capacidade, então ele tem qualidades de um verdadeiro médico que espero que todos que sigam essa carreira usem como exemplo. Mas Paulo, ele fez, eu vou fazer um pequeno sumário da formação dele, ele fez medicina pela Universidade Federal da Bahia, não vou dizer ano não, viu, Paulinho? Mestrado em medicina pela Universidade Federal da Bahia também, e doutorado em medicina pela Universidade, também pela Universidade. Realizou pós-graduação em imunodermatologia, no INSERME, onde a gente se encontrou, eu morava aí nessa época em Paris, eles moraram em Lyon, e ele obteve o Master of Science pela Cornell University em 2014, e atualmente ele é o coordenador e pesquisador associado do serviço de imunologia do Hospital Universitário para o professor Edgar Santos, onde ele coordena uma equipe enorme de pessoas interessadas no tema, estudantes, é muito interessante, é um grupo alegre, é um grupo engajado, e ele tem essa capacidade, com delicadeza e com firmeza, ele vai formando as pessoas, e eu sou uma das alunas dele na área endêmica, então eu posso falar não só como amiga, mas também como aluna. Então, Paulo, foi um prazer enorme quando o Val me falou sobre o tipo de curso que ela iria desenvolver, eu pensei logo em você, porque eu acho que realmente é a pessoa que pode nos falar na área de leishmaniose e de ranceníase, que ele também tem uma atuação importante, falar dessa questão, dessa visão ampla, que é o que você vai nos trazer hoje. Então, muito obrigada. É, poxa vida, obrigado. Eu digo um bocado de coisa aí que você falou, Patrícia e Valéria, são da amizade que a gente tem e da gentileza de vocês. Para mim é um prazer estar aqui com vocês todos, espero que essa apresentação estimule as pessoas a conhecerem um pouco mais da ranceníase, da leishmaniose, da luta, do estigma que esses pacientes sofrem, e da nossa obrigação como agentes da área de saúde, num país como o Brasil, da gente se envolver um pouco mais com essas doenças endêmicas e negligenciadas. Eu vou começar falando, pessoal, um pouquinho da ranceníase. Mas, antes disso, eu quero dizer também o seguinte, Patrícia não disse a data da minha formatura, porque, na verdade, a gente é contemporâneo, tudo que ela falasse sobre isso e a refletir nela. E agora eu tenho o prazer de conhecer a Patrícia há muito tempo, e somos amigos há muito tempo, e agora eu tenho uma nova amiga, que é a Valéria, já também publicamos uns papers em colaboração. A Patrícia realmente tem ido muito lá para a Endêmica, eu acho isso tão legal, porque ela sempre trabalhou em bancada, e ela vem se interessando ultimamente em ver os pacientes, em ajudar a gente nessa lida com os pacientes, e ela é sempre muito bem-vinda, e qualquer um de vocês que queiram também algum dia conhecer a área endêmica ou conhecer o ambulatório de ranceníase, que eu coordeno lá no Hospital das Clínicas, as portas estão abertas. Então, feito esse preâmbulo, eu vou falar inicialmente um pouquinho de ranceníase, pessoal. Eu coordeno o ambulatório de ranceníase lá no Hospital das Clínicas desde, eu acho que, em 1994. É um ambulatório muito de formação dos residentes de dermatologia, mas também no estado de referência para situações complicadas como as reações rancênicas. Eu vou falar, realmente, tem a ver com esse título bonito que me foi dado, que Patrícia e Valéria bolaram aí, e não vou falar muito da doença em si, mas uma outra coisa clínica talvez entre aqui na apresentação. Então, com relação à ranceníase, eu fiz essa pergunta aqui, que tem a ver, tudo a ver com impacto social, psicológico, etc. É uma doença que você cura em seis, doze meses de tratamento, que é a duração da poliquimioterapia. Quando o paciente tem reações rancênicas, você pode demorar mais tempo tratando, mas ele acaba ficando curado. Mas será que isso é cura, realmente, ou essa é uma doença para a vida toda? Por que a gente pergunta isso? A gente sabe muito bem que o termo lepra, que é usado para designar ranceníase, em alguns países como o Brasil, se tenta usar o termo ranceníase, que é um termo muito mais técnico e que não remete ao preconceito antigo, antigo, que a palavra lepra remete. Na Bíblia, na época da Idade Média, onde a ranceníase era uma doença com uma prevalência importante na Europa, a Igreja Católica dominava pensamento político, dominava a sociedade em todas as suas esferas, não é isso? E a gente tinha aquele termo lá, no Antigo Testamento, da lepra como uma doença vinda de um castigo divino, como uma coisa de impureza, e isso ficou, digamos assim, vinculado à doença ranceníase, embora nessa época, hoje em dia, se sabe que esse termo era um saco de gato, se designava diversos tipos de doença de pele ou outros que deformavam o indivíduo como psoríase, elefantias, etc., mas acabou ficando vinculado à ranceníase, porque é uma doença que também causa deformidades importantes, chama atenção quando atinge o rosto dessa maneira como vocês estão vendo aqui na foto, que é a face leonina, causa deformidades importantes nas mãos e perda de capacidade para o trabalho, que aí, por si só, já é algo terrível e leva várias outras deformidades. Então, nesse momento aqui, houve essa identificação desse termo do Antigo Testamento com a doença ranceníase, o que levou a um preconceito social forte e duradouro. Nessa época, gente, lembrando, essas pessoas que tinham ranceníase ou algo que parecia com ranceníase, elas ficavam isoladas, tinham que cobrir a cabeça, como aqui vocês estão vendo nessa gravurinha, tinham que usar uma túnica escura que sinalizava para ser portador da doença. Se, por acaso, ela usasse se dirigir para algum lugar público, ela teria que sinalizar usando essa cinetinha aqui. E isso continuou, continuou, foi continuando. Na Europa, as coisas foram melhorando, certamente, à medida que a sociedade foi incorporando técnicas de higiene, melhoria nutricional, o próprio clima também podia dificultar a proliferação do bacilo, a doença foi diminuindo e quase desaparecendo do continente europeu. Mas é claro que em outros continentes, inclusive no continente americano e particularmente no Brasil, essa foi uma doença que foi se expandindo lentamente, uma vez que o período de incubação é longo. E já no século XVIII, havia uma lei no Rio de Janeiro, que era a sede do império, onde esses pacientes tinham que ser isolados e isso se manteve, esse isolamento compulsório, obrigatório. O paciente dava adeus à sua vida social, emocional, amorosa, profissional, porque uma vez que ele era descoberto como um portador, como sendo um leproso, ele tinha que viver o resto da vida num leprosário. Isso durou até o século XX, até a década de 1930, se eu não me engano, ou seja, é coisa muito, muito recente. Não fazem nem 100 anos essas pessoas eram despejadas para o resto da vida num leprosário e acabou a vida que elas conheciam, como se fossem criminosos e criminosos do pior tipo possível. Então, é claro que isso perdura até hoje. O termo lepra, a gente encontra na literatura, no cinema, nas artes, na música, em determinadas manifestações, como um termo até hoje, de xingamento, de algo vergonhoso e até você tem nojo, um leproso, me trataram como um leproso. Então, isso não mudou até hoje e não é à toa que esses pacientes, quando a gente dá esse diagnóstico, mesmo que a gente chame de ranceníase, naturalmente, eles sabem ou vão saber na mesma hora ou vão saber posteriormente que a gente está falando de lepra. A gente chama atenção que é uma doença causada por um bacilo, que tem cura, isso tudo é verdade, mas o impacto emocional é enorme. Inclusive, não é incomum esses indivíduos não contarem para os seus familiares, porque eles têm medo da esposa, ou do marido ou dos filhos se afastarem ao saber desse diagnóstico de ranceníase e o lepra. Bom, como esse é um ambulatório que a gente coordena já há algum tempo, há alguns anos atrás a gente fez alguns pequenos estudos em colaboração com o grupo da psiquiatria, de psicologia lá do Hospital das Clínicas e nessa época tinha a Roberta que era uma mestranda e Clarissa e a gente foi verificar, principalmente elas, é claro, que conduziram essa avaliação. A neuropatia é o comprometimento das funções do nervo periférico que faz com que o indivíduo perca a sensibilidade nas mãos, nos pés e cause lesões às vezes irreversíveis. e verificaram que a presença de neuropatia e a sensação, a percepção forte que ser portador daquela doença era algo estigmatizante afetavam praticamente 60% dos pacientes e esse estudo também mostrou que a doença, o diagnóstico de ranceníase se mostrava, se apresentava com um impacto muito forte na qualidade de vida dessas pessoas, principalmente nesses quatro domínios aqui listados, no aspecto físico, claro, no aspecto de sensação de ter a saúde, uma saúde boa ou não, a saúde em geral, nas suas funções sociais, aí o impacto é muito forte, os pacientes não têm coragem e é natural não revelar para os companheiros de trabalho, para os amigos ou para as pessoas que convivem com eles e principalmente com relação aos aspectos emocionais, muito comum essas pessoas ou ficarem muito deprimidas ou terem reações agressivas, uma vez que são impactadas com esse diagnóstico. Um outro estudo em colaboração com esse mesmo grupo mostrou em 120 pacientes lá do ambulatório acompanhados lá no hospital das clínicas que 72% deles, imaginem, 72% tinham pelo menos um diagnóstico psiquiátrico. Então, por exemplo, desordens associadas à ansiedade predominam aqui de aquela síndrome do pânico ou comprometimento ou uma doença ou uma desordem obsessiva compulsiva em 15% desses. Agrofobia em 12%, fobia social 9%, ansiedade generalizada 12%, 9%, desculpa, então isso aí é muito elevado, até porque a gente sabe que muitos desses pacientes, a não ser que esse tipo de pesquisa seja conduzido num ambiente que ainda não é um ambiente que a gente tem, onde eles se sintam à vontade, muitas vezes eles não revelam esses impactos. E aí chama a atenção que dentro das doenças depressivas, 31% praticamente se apresentavam no momento e ou referiam 32% deles um passado de depressão ao terem um diagnóstico, ao serem impactados com o diagnóstico de ranceníase. E risco de suicídio baixo, qualificado como baixo em 17%, praticamente, 4% com risco moderado e risco elevado de suicídio, uma coisa assustadora, 7,5% desses pacientes. No total, se a gente for ver aqui, mais de 25% dos indivíduos com algum grau de risco de suicídio. A gente sabe que depois da alta, alguns desses pacientes podem ter reações ansênicas que duram alguns anos e alguns podem ficar com deformidades, quanto mais demora o diagnóstico. Então, quanto tempo vai durar esse impacto emocional e todos esses distúrbios que esses pacientes podem apresentar? Ninguém sabe, certamente é um impacto de longuíssima duração. Esse estudo aqui, que não foi feito pelo nosso grupo, foi um estudo feito por um grupo indiano, mostra também que o nível de estigma da ranceníase, como sempre, é a mulher mais impactada do que o homem nessas sociedades tanto ocidentais quanto orientais. E as complicações sociais e psicológicas persistiam após o término do tratamento por tempo indeterminado. Um dado, entre aspas, interessante, que mostra muito como é o compromisso do homem com relação ao casamento, como é o compromisso da mulher, como isso difere, na África do Sul, um terço dos pacientes, principalmente das mulheres, é abandonado pelos cônjuges. No Nepal, durante o tratamento, cessa atividade sexual, as mulheres são mantidas às distâncias das pessoas amadas e dormem leitos separados e a maioria é abandonada ou abusada sexualmente mesmo após a aula. Chamando a atenção aqui que todos esses dados aqui são muito mais importantes na mulher do que no homem, são muito mais claros e muito mais comuns na mulher do que no homem. Existe um outro estudo que eu também não estou citando aqui claramente, mas que mostra que na grande maioria das vezes, quando um casal, um dos dois tem ranceníase, a chance do homem abandonar a mulher é muito maior do que o contrário. É cerca de três, duas a três vezes maior a chance do homem abandonar a sua mulher na presença de um diagnóstico de ranceníase. Então, está no século XXI e isso ainda existe de uma maneira muito forte em várias sociedades. Bom, um outro ponto problemático pessoal na doença ranceníase é um fenômeno de resposta imuno-inflamatória que causa o que a gente chama de reação. A reação rancênica é um processo inflamatório agudo que vai ocorrer durante o tratamento específico da doença em quase metade dos pacientes. Existem dois tipos de reação aqui. O que é importante entender aqui é que seja qual for a reação, a do tipo 2 ela pode dar um comprometimento ainda maior em termos de sintomas com comprometimento sistêmico, mas todos os dois tipos de reação eles podem gerar incapacidades e muitas vezes incapacidades permanentes quando são tardiamente diagnosticadas e tratadas. Então, não é à toa que a ranceníase é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como a primeira doença, a doença que está em primeiro lugar como causa infecciosa de incapacidade física nesse planeta. Os impactos causados pelas reações rancênicas são diversos. Acentua o trauma psicológico, não basta o indivíduo ter a doença lepra, ele tem uma doença adicional que é a reação que demora. Aí a gente ouve o paciente dizer, doutor, o senhor me enganou, o senhor me disse que eu ia ter alto em seis meses, em um ano, eu já estou aqui há cinco anos. Pois é, aí a gente explica que infelizmente ele teve essa complicação que tem um curso recidivante, crônico, mais que ele vai acabar ficando livre daquilo. E é verdade. E a nossa missão no manejo desses indivíduos é diminuir esse impacto e também evitar as deformidades. O problema é que para evitar essas deformidades permanentes e incapacitantes, esses indivíduos vão ter que usar por um tempo prolongado medicamentos que tenham um potencial grande de efeitos adversos, como talidomida, corticoides e imunossupressores. isso tudo gera uma qualidade de vida baixíssima nessas pessoas, principalmente numa sociedade como a sociedade brasileira, com tanta desigualdade e sabendo que essas doenças atingem muitas vezes pessoas que têm um baixo poder socioeconômico, um baixo perfil socioeconômico. isso é ainda mais terrível. E como se não bastasse todo esse conjunto de situações, aqui vocês estão vendo esses indivíduos numa fase onde a gente pode prevenir, mas quando demora o diagnóstico ou o tratamento não é feito, eles podem ter essas deformidades como cegueira, reabsorção óssea, isso demora anos para chegar a esse ponto horrível aqui, mal perfurante, que vão se tornar sequelas irreversíveis e que vão contribuir para o estigma, para a incapacidade de trabalho laboral desse indivíduo que representa algo importantíssimo na nossa vida, não é isso? E também para as suas relações sociais. Aqui é somente para ilustrar que muitas vezes quanto demora mais o diagnóstico maior o grau de incapacidade, ou seja, o grau de incapacidade dois, pessoal, é aquela pessoa que ou já está cega ou está com aquela mão em garra ou com reabsorção óssea ou com o pé caído ou com o mal perfurante plantar. Então, acima de 7% dos casos no mundo que são detectados já estão com esse grau extremo de incapacidade. Isso significa diagnóstico tardio. E aqui vocês estão vendo o crescimento dessas taxas de diagnóstico tardio associada a um maior grau de incapacidade. Isso acontece na maioria dos países onde a rancenia é endêmica e um exemplo é o Brasil. A gente, às vezes, recebe de pacientes que já têm rancenias há anos e não foram diagnosticados e quando já chegam para o diagnóstico de tratamento já chegam numa fase onde a gente não consegue reverter várias sequências, o que acentua, claro, esse impacto da doença. Do ponto de vista econômico, vários estudos, eu estou citando um desses estudos aqui, que foi feito também na Índia, mostra uma redução de 13,4 anos de trabalho produtivo num período de vida de 42 anos, ou seja, isso aqui é um 25% da vida do indivíduo reduzido em termos de capacidade para trabalho, é muito alto. Para os pacientes jovens a coisa é ainda mais séria, redução de 41% desse trabalho produtivo e, em média, cerca de 30% dos anos de trabalho produzido são perdidos devido a essas incapacidades que a doença causa. Então, como se não bastasse todo o impacto emocional, psicológico, social, o impacto econômico dói muito e afeta, tem todo um círculo de retroalimentação nessas outras esferas que a gente está comentando. Bom, aqui, concluindo com relação à ranceníase, até hoje é uma doença que tem impacto forte e duradouro sobre várias áreas da experiência humana e que as ações que visam neutralizar ou minimizar esse impacto exigem um nível elevado de investimento de compromisso a longo prazo numa rede multidisciplinar. Ou seja, é o tipo de necessidade que, muitas vezes, países como o Brasil, que se torna cada vez mais desigual e com pouco compromisso com a educação em saúde, com pesquisa, etc., pode oferecer para esses pacientes. Bom, eu diria, assim, que essa primeira parte da apresentação sobre ranceníase está terminada. Eu não sei, Valéria e Patrícia, se vocês preferem para o pessoal não cochilar aí dentro de casa, porque também depois do almoço, eu, pelo menos, quando eu era estudante, eu dava um sono donado depois do almoço, quando eu assistia a qualquer aula, a apresentação. Então, eu respeito a esse sono. Se vocês acham que vale a pena dar uma paradinha e as pessoas que quiserem fazer algum comentário ou um questionamento, pode ser, e aí depois a gente entra com a leishmaniose. O que vocês acham? Acho ótimo. Estão vivos aí? Estão acordados? A Gabriela aqui está dizendo que acho que podem continuar e fazer as perguntas no final, vocês também concordam? Se alguém tiver algum comentário, pode falar agora. Fiquei realmente impressionada, não sabia da natureza do impacto, não é? É barra pesada, é barra pesada. É impressionante. O que é mais impressionante é continuar até hoje, não é? Esse tipo de impacto. continua mesmo, Pat, muito forte, você vê que os pacientes muitas vezes têm que sentir confiança do outro lado da mesa para relatar certas coisas. Às vezes, eles também seguram, nem sempre eles comentam, a não ser que a gente abra mais espaço, mas que é fortíssimo, E até o espaço na imprensa para divulgar a doença, para falar sobre a doença, ainda é muito limitado. Alguns anos atrás, eles estão fragilizados não só com a doença, mas como a estigmatização, então é uma situação muito difícil mesmo. Aí tem uma pergunta de Gabriela aqui, existe alguma explicação pelas mulheres serem, o fato das mulheres serem atingidas, mais atingidas? Não é que elas sejam mais, viu, Gabriela, você certamente sabe a resposta porque você é mulher, não é que elas sejam, elas tenham mais rancenias do que os homens, pelo contrário, rancenias é um pouco mais comum no sexo masculino do que feminino, um pouco mais comum, mas, na verdade, o impacto negativo social da doença é muito maior na mulher do que no homem, pelo machismo de muitas sociedades, pela mania do, pela doença que o sexo masculino tem de querer subjugar o sexo feminino, etc. Aí é uma doença social de muitas civilizações, inclusive no momento atual. Natália, levantou a mão. Oi, gente, boa tarde. De novo, mais uma aula, ele só começou e realmente já é muito impactante, assim, eu queria, na verdade, professor, te perguntar com relação ao pós-tratamento. Isso continua, porque eu imagino que deve ficar cicatrizes, né? Então, assim, mesmo depois do paciente curado, considerado curado e tudo mais, mas, assim, a longo prazo isso também impacta a vida dele, mesmo depois de tudo resolvido, como é que fica a situação? É, ótima pergunta, Natália. Isso vai depender da... do indivíduo ter sido diagnosticado com mais precocidade antes das reações, aí a gente, felizmente, graças a Deus, na grande maioria das vezes, não vou dizer todas, infelizmente não são todas, mas na grande maioria das vezes, a gente vai impedir o aparecimento dessas incapacidades e deformidades e, com isso, diminuir o estigma, né? O impacto visual, não vai aparentar, porque muitas vezes a cicatriz ou as lesões residuais podem ficar também em áreas cobertas e isso pode fazer com que o paciente venha a desenvolver uma vida mais normal, desde que o lado emocional não tenha sido tão impactado assim e tenha sido trabalhado. Mas, infelizmente, aqueles indivíduos que têm as reações, elas podem durar anos, eles podem precisar de ficar usando corticóide, imunossupressor, otalidomida durante 3, 4, 5, 6 anos e, às vezes, saem com incapacidades. Precisam de fazer cirurgia de neurólise e de outros procedimentos e não é incomum a gente acompanhar essas pessoas por um tempo muito longo. O que esses pacientes não têm, eles já não têm um respaldo muito forte do sistema de saúde nessas coisas que são básicas que eu estou comentando e, principalmente, nessa questão do impacto emocional nessa esfera, eles têm um respaldo ainda menor. São pouquíssimos os lugares que dão a eles esse suporte e que, eventualmente, pode ser necessário durante um tempo extremamente prolongado, como a gente viu em mais de um estudo sobre essa questão da duração do impacto da doença. Eu estou com voz aí. Eu li há muitos anos um livro da Susan Sontag, que, na verdade, é uma historiadora, uma escritora, que não é uma historiadora, na verdade, mas ela teve várias vezes, mais de uma vez, ela teve, eu acho que duas ou três vezes, câncer, e ela escreveu o câncer como metáfora. e ela mostra todo o processo que a sociedade impetrou sobre a doença, sobre o câncer, e como existe um efeito social, muito mais do que a doença em si, por si só, e um preconceito em relação à tuberculose e depois câncer. E aí, também, ela não tocou em ranceniza, obviamente, onde ela vive, provavelmente, nem sei se tem ranceniza, mas é similar, né? É um livrinho, assim, pequenininho, dessa grossurinha, mas que é muito, muito interessante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas eu acho que vale a pena. Eu já ouvi falar, Patrícia, mas não, não li, não, mas, sem dúvida, é interessante essa sua indicação, porque, e não é só com rancenias, qualquer doença que interfere com o aspecto visual ou com o aspecto laboral do indivíduo, com a capacidade laboral, gera afastamento, gera preconceito mais forte em algumas sociedades, mas, praticamente, na mais grande maioria das sociedades, né? Mas, quando você vê isso, em pleno século XXI, uma doença que é causada por uma bactéria, que o indivíduo não tem culpa de adoecer, que metade não transmite a doença. É isso que é mais impressionante, né? É de uma ignorância, assim, assustadora, porque a outra metade que transmite, né, para alguém adquirir, tem que conviver no dia a dia, tem que ter susceptibilidade, é 5% no máximo da população que tem susceptibilidade. Então, assim, é uma doença que não é para quem quer, é para quem pode, entre aspas, para quem dá o azar de ter a doença, e essas pessoas, elas realmente sofrem muito no seu dia a dia. Por mais que não transpareça, se você futuca ali, se você conversa sobre isso, é um negócio muito forte. E a gente vê, até hoje, no cinema, nos filmes, usar a palavra lepra, leproso, né? Em música, tem música do U2, tem filme de Woody Allen, tem livros diversos falando sobre essa questão do leproso, dessa maneira, assim, pejorativa e completamente ignorante, né? Tem uma pergunta de Blenda, né? Existe algum programa de acolhimento para essas pessoas afetadas, principalmente as mulheres em casa? Olha, infelizmente, aqui na Bahia, que eu saiba, não, Blenda. a gente, na verdade, conforme eu estava comentando, a gente tem uma lacuna enorme de prestação de serviços, que é a nossa obrigação a esses pacientes em diversos setores. E nesse setor, então, é algo realmente muito, muito negligenciado. Eu diria que, como lá no ambulatório de Hansenia, a gente teve essas colaborações com o grupo da psiquiatria, da psicologia, sempre que a gente identifica que uma pessoa está sofrendo mais com esse impacto e ela concorda, a gente prover esse acompanhamento para essa pessoa, mas isso é mais pontual. Não existe ainda um programa que eu saiba em nenhum lugar do Brasil, mas não posso dizer com certeza, mas pelo menos na Bahia, não, para lidar com essa questão que é tão importante, principalmente para as mulheres. Como sempre, as mulheres sofrem maior impacto do que os homens. João Paulo, muito obrigada, excelente apresentação. Val, quer alguma pergunta? Sim, um comentário. Lá em Belém, eu sou natural de Belém do Pará e tenho uma lembrança da minha avó. Todos os anos, quando ela podia, ela levava para um povoado de Belém, onde era uma cidade que era um leprosário, um antigo leprosário, de pessoas que se referiam assim, ainda com esse nome, pessoas que tinham tido rancenias, mas mesmo depois de curados, eles não quiseram sair desse lugar onde eles já estavam estabelecidos como família, e aí lá eles ficaram um pouco isolados, então dependia dessa ajuda social, não é? De voluntários ou do governo para que eles pudessem se manter lá enquanto comunidade e tudo, isso é uma realidade assim? Outros estados também? Olha, inclusive essa que você está citando perto de Belém, essa é uma comunidade até conhecida um pouco da outra comunidade que é a comunidade científica, porque até hoje essas pessoas vivem lá, são famílias, e a gente sabe que a rancenia tem um fator genético, tem fatores genéticos que estão permeando não só a susceptibilidade da doença, mas as reações, e essa é uma comunidade que faz parte de alguns estudos, alguns pesquisadores lá da região do Pará e em associação com outros grupos, periodicamente publicam trabalhos que vêm de estudos feitos nessa comunidade. Aqui na Bahia a gente tinha o Hospital Dom Rodrigo de Menezes, o leprosário Dom Rodrigo de Menezes ali em Águas Claras, onde esse fenômeno também ocorreu, quer dizer, tinham várias casas lá para as pessoas morarem, e quando começou a, deixou de ser obrigatório, compulsório essa internação, o governo tentou tirar essas pessoas de lá, algumas aceitaram e outras ficaram morando até o último deles falecer, que isso acho que já tem alguns anos. Não era uma comunidade tão grande, porque não era certamente um grupo populacional como aconteceu aí nessa região do Pará. e até hoje, aí esse antigo leprosário Dom Rodrigo de Menezes era onde tinha o serviço de ranceníase e hoje em dia é justamente onde foi construído o Instituto Cotumaia, que manteve também um grupo de profissionais que atende e interna quando necessário pacientes com ranceníase. Acho que tem uma pergunta de Helena, Cristina. Oi, Helena, pode falar. Helena? Oi, professora. Oi. Na verdade, até quando o professor falou do Hospital Colônia, do Rodrigo de Menezes, eu estava lembrando realmente esse isolamento. Eu ainda peguei na época que funcionava esse local e assim, é uma violação até dos direitos humanos, quando a gente olha assim, você tem que isolar esse indivíduo de toda a sociedade dele, do povo e do família também na questão da sua própria indivíduo, né? Como uma pessoa que também é da sua indivídua, mas também arte emocionativa do indivíduo. Então, uma coisa muito ligada mesmo à questão da doença do que mesmo relacionada à questão holística mesmo do indivíduo e como ele se relaciona com essa sociedade. E aí, a gente vê que essas doenças que trazem essa carga muito grande relacionada a essa carga que vem para o indivíduo. é justamente eu estava só lembrando, mas o senhor já falou desses locais que eram bem distantes do centro de Salvador para as pessoas ficarem isoladas e é uma situação realmente muito desafiadora para quem tem a doença. Sem dúvida, esses lugares eram escolhidos assim a dedo, bem, bem distantes. Se hoje em dia a Água Claras ainda é um pouco distante de Salvador, imagine há 100 anos atrás, há cento e tantos anos atrás. Em São Paulo, no interior de São Paulo, em Bauru, que tem o antigo leprosário, que é uma área enorme, que até hoje também tem hospital, tem serviço de ranceníase. E é claro que isso era de uma violência terrível, tanto que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, as famílias, os descendentes de vários indivíduos com ranceníase que foram jogados fora da sociedade para viver numa colônia dessa o resto de suas vidas, as famílias receberam indenização do governo brasileiro com a tentativa de diminuir todo esse drama que ocorreu nessas famílias, separação de entes queridos por causa de uma doença onde ninguém tem culpa de ter e onde a transmissão demora muito para se fazer, não se transmite como uma gripe, como um covid, etc. Até hoje essa dificuldade, gente, a gente vê na área de saúde, a gente vê às vezes pacientes internados em hospital e a enfermagem entrando em pânico, alguns colegas médicos entrando em pânico, se tem que fazer isolamento, não sei o quê, muitas vezes pacientes até que já estão tratando, param de transmitir com a primeira dose ou que fazem parte de quase 50% que não contagiam mesmo sem tratamento. Então é a questão também da ignorância no sentido exato da palavra sobre a doença que alimenta ainda mais o preconceito e o estigma. E o que é interessante é que doenças não transmissíveis também geram esse tipo de reação, de segregação. Acho que essa coisa da segregação vem muito das reações do ser humano e que vem da ignorância mesmo. Muitas vezes a ignorância é escolhida, a pessoa prefere não enxergar para manter esse distanciamento. A doença mental, por exemplo, famílias abandonam os familiares nos hospitais psiquiátricos. Marcelo, meu marido foi diretor do hospital Juliano Moreira e famílias não voltavam para pegar o familiar internado. Então, assim, a segregação vinha da própria família, a dificuldade de lidar com a situação. Acho que tem... Melzequizete, Daniel, prazer. Eu não sei se pronunciei seu nome direito, mas, por favor. Boa tarde, gente. Muito prazer. Então, pronto. Vou me desculpar primeiro aqui, não vou poder ligar o vídeo, porque a minha internet não está muito bom o dia de hoje. estou mesmo me esforçando para poder manter aqui a participação. Você é de qual pós-graduação, meu, Zeke? É pós-graduação de saúde coletiva. Eu cometi esse erro, eu devia ter apresentado. Depois da apresentação de Paula, a gente faz uma rodada para todos os alunos. Pronto. Na verdade, era que, para aproveitar esse momento, aqui era a apresentação do terceiro grupo, a gente estava aqui discutindo quando o professor ia fazendo sua apresentação. E aí, queria ver se a gente adiantava fazendo a colocação da pergunta aqui para a reflexão. Então, é o seguinte, a gente entende que a lesmaniose, assim como a enciníase, a leptospirose e outras doenças, né, que são consideradas assim como negligenciadas, elas apresentam assim, historicamente, assim, investimentos reduzidos, né, na pesquisa, assim como na produção de medicamentos, e igualmente também o professor trata assim o controle, né? Então, levando assim em conta a questão da agenda, agenda 20, 30, né, e os ODSs. Gostávamos de ouvir aqui qual o posicionamento, né, o comentário do professor, qual o posicionamento atual, né, sobretudo da comunidade científica, né, que tem pesquisas diretamente nas áreas, né, dessas doenças, no caso, e em relação às perspectivas futuras, né, em relação ao combate dessas, dessas enfermidades, né, essas colocadas no contexto mais, assim como negligenciadas, né? Então, gostávamos de ouvir, né, a partir do terceiro grupo, né, professor? Tá ótimo. Sem dúvida, isso ainda representa um grande desafio, né, porque a gente tá lidando com, você veja, com situações de preconceito, de ignorância, que não são compatíveis com o século XXI, são compatíveis, talvez, com a idade média. Então, assim, e numa sociedade onde o compromisso, político principalmente, né, mas não só político, mas de uma sociedade como um todo, não é, não é um compromisso de lidar com a experiência negativa de pessoas que portam doenças que são infectocontagiosas, e que por vários motivos atingem populações mais carentes e mais fragilizadas e mais vulneráveis, é um desafio enorme. Certamente que as sociedades científicas, e aí eu posso dizer a você que quem se envolve mais com rancenias e lexmaniose tegumentar são os dermatologistas no Brasil, em vários países, então, apesar da gente ter aquela coisa da estética dominando muito a atuação dos dermatologistas, mas existe um grupo grande desses profissionais que se envolvem com essa doença, e a SBD, que é a sociedade de dermatologia, já andou pressionando o governo brasileiro, muitas vezes, para melhorar a qualidade de atendimento aos pacientes com rancenias, mas isso é uma luta de longo prazo, porque depende muito da maré do governo que está em ação. Um outro tipo de luta que essa sociedade científica vem travando e também a de rancenologia, que é uma sociedade científica com sede em São Paulo, é justamente com relação a ter mais espaço na mídia para esclarecer a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce para pressionar os diversos governos para o treinamento de seus profissionais. Eu diria que a médio prazo as perspectivas podem não ser tão ruins assim, porque nos últimos dois, um pouco antes da questão COVID, a gente começou a anotar, independente do rei, do imperador que está aí no trono, que o Ministério da Saúde tem se sensibilizado um pouquinho mais com isso e começa a tomar mais algumas ações visando um diagnóstico mais precoce da ranceníase, visando aumentar o treinamento dos profissionais de saúde, que esse é um grande problema, os pacientes demoram a ser diagnosticados, às vezes casos são difíceis de diagnosticar, mas tem outros que são fáceis, que são bem característicos e não são diagnosticados, e aí quando o paciente chega em nossos irmãos já chega muitas vezes com sequela. Mas eu diria que nos últimos anos, tentando um olhar mais otimista, apesar de tudo que empurra ir para o pessimismo, mas eu diria que as perspectivas não são tão ruins, visto que as sociedades científicas, principalmente a de rancenologia, de dermato, têm se mobilizado cada vez mais e que o Ministério da Saúde, a área do Ministério que cuida dessas ações, nos últimos anos eu notei que tem um grupo de garotada, tem um pessoal mais novo assumindo determinados setores e que me pareceram mais comprometidos, assim como alguns agentes aqui da Secretaria de Saúde de Salvador e da Bahia. Então, hoje em dia eu tenho uma visão um pouco mais otimista sobre isso do que há alguns anos atrás. Muito obrigada, Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. no chat, não. Então, diante dessa discussão tão interessante, acho que a gente pode passar agora para a parte que se refere à leishmaniosidade se o Paulo estiver de acordo. Se quiser fazer um fechamento, não sei, ou ir direto. Acho que está ótimo, acho que foi um ótimo debate, espero ter contribuído para levantar essa questão, para estimular a todos vocês que participaram ou que assistiram aqui a se interessar por isso, e mais uma vez, se quiserem conhecer um pouco mais de perto essa realidade, é só entrar em contato comigo. Essa segunda parte da apresentação sobre leishmaniosidade, eu, na verdade, não vou falar de uma maneira assim, digamos, eu falei sobre o rancinismo de uma maneira mais global, mais geral, falando de vários impactos. nessa segunda parte sobre a leishmaniosidade argumentar, até pelas peculiaridades que diferem, que fazem com que essas doenças difiram entre elas, sejam tanto quanto diferentes do ponto de vista de experiência clínica e de impacto, mas, na leishmaniosidade, eu quero falar mais principalmente sobre um projeto que a gente está desenvolvendo nos últimos dois a três anos, que é um projeto bastante interessante que se chama Eclipse. Então, eu vou falar sobre alguns impactos, claro, sobre a questão da leishmaniosidade, mas vou falar um pouco sobre esse projeto que eu não tenho dúvida que é bastante interessante e que vale a pena que vocês tenham conhecimento desse tipo de estudo que está sendo feito aqui com o nosso grupo e outros que colaboram. Então, aqui vocês, para iniciar, vocês estão vendo aqui o flebótomo que joga para dentro da nossa pele as formas promastigotas de leishmania, que são fagocitadas aqui dentro desse macrófago, se tornam amastigotas, ficam redondinhas, sem flagelo, e essa é a forma encontrada no tecido que é a forma amastigota. Aqui eu vou falar da leishmaniosidade tegumentar, embora eu saiba muito bem que a leishmaniosidade de seral ou calazar é um outro problema também extremamente importante que inclusive pode levar a óbito alguns indivíduos que apresentam a doença. Como eu não trabalho com a leishmaniosidade de seral, conheço pouco dela e eu vou falar do que eu trabalho mais no dia a dia que é a leishmaniosidade tegumentar. Vocês viram que a Patrícia citou o Centro de Saúde de Corte de Pedra, onde nosso grupo lá no Serviço de Imunologia que foi liderado durante muito tempo, foi quem começou esses estudos, foi o professor Edgar Carvalho que está aí na Fiocruz, junto com vários outros pesquisadores. A gente continua fazendo esses trabalhos já há mais de três décadas e a gente continua tendo a sorte de contar com a presença do professor Edgar Carvalho. Essa é uma doença pessoal extremamente prevalente do planeta. Aqui vocês estão vendo endêmica em 98 países, acima de 350 milhões de pessoas no mundo estão sob risco de adquirir. A OMS também considera essa como não somente uma doença negligenciada, mas ela está dentro daquela lista das seis doenças infectoparasitárias mais importantes. o Brasil, assim como na Ranceníase, na Ranceníase o Brasil é o segundo no mundo inteiro em número absoluto de casos. Com relação à leishmaniose, o maior número de casos de leishmaniose da América do Sul, mais de 80% dos casos da América do Sul ocorrem em nosso país e calcula-se que cerca de 120 milhões de pessoas estão sob risco de adoecer e de adquirir a leishmaniose tergumentar. Essa é uma doença que afeta principalmente pessoas também mais pobres, mais carentes, não só no Brasil, mas no planeta. A presença da leishmaniose tergumentar está de mãos dadas com fatores socioeconômicos que são preocupantes, como desnustrição, deslocamentos populacionais devido a guerras ou a catástrofes climáticas, habitação precária e falta de recursos de uma maneira geral. é uma doença que tem um fundo ecológico uma vez que esse parasita leishmania se mantém em diversos reservatórios silvestres e em zonas florestais de mata e quando o ser humano vai ou habitar ou atingir essas áreas com atividade de desmatamento seja para plantação seja para atividades pecuárias ele vai ser picado pelo inseto e vai apresentar doença. Então, dentro desse contexto ecológico essa é uma doença claramente ligada a mudanças ambientais, desmatamento, urbanização, que é um fenômeno que existe em todo o planeta e existe também de uma maneira muito forte no Brasil onde a gente sabe muito bem que esses espaços urbanos que vão se criando nas zonas rurais não respeitam nada, não respeitam a ecologia local, não respeitam situações básicas de higiene, de cuidados e, obviamente, várias doenças vão se manifestar, entre elas a leishmaniose. Um outro problema forte, um grande desafio e um fato também claríssimo na leishmaniose para argumentar é que o tratamento disponível até hoje em dia, mais uma vez, século XXI, com tantas conquistas que nós já temos, tem como base medicações tóxicas e, normalmente, a grande maioria delas injetáveis, com exceção da milterfosina, que, finalmente, começa ainda timidamente a ser disponibilizada. E a gente sempre se pergunta, numa doença como essa que não é transmitida de pessoa para pessoa, de onde é que vem a negligência e o preconceito? Vêm, certamente, de diversos setores e, principalmente, do setor político, público, que é quem planeja e desenvolve as atividades de controle dessas doenças. Aqui, mais uma vez, mostrando como a situação é séria em nosso país e quais são as regiões que apresentam mais casos de leishmaniose. Quando a incidência é de 18,5 e 15,8, desculpa, isso é considerado um comprometimento muito intenso, acima de 14,32 aqui já nesse outro mapa. E vocês estão vendo esses pontinhos vermelhos aqui que correspondem justamente a essa elevada taxa de aparecimento da leishmaniose e aqui no estado da Bahia, que tem um bocado de área verde onde é considerado baixo, mas tem algumas áreas aqui amarelas onde esse aparecimento da doença é de média incidência. E essa região aqui avermelhada é justamente aquela região da zona rural próxima onde existe o posto de saúde de corte de pedra que fica ali na direção sul, em direção a Gandu, passa-se pelo município de Valença, continua-se descendo em direção a Itabuna e cerca de 25, 30 quilômetros antes de Gandu é que se encontra essa área rural onde a quantidade de doença é muito grande. Agora, aqui é para reflexão. É difícil acreditar que tão próximo assim tenham áreas verdes ou até áreas não mapeadas. O que será que essa área, somente essa área no Brasil, aqui, desculpe, na Bahia a doença é considerada de alta intensidade ou de comprometimento de incidência muito intensa. Simplesmente porque, na minha opinião, em parte, isso é verdade, mas também porque existe aí um grupo de pesquisa que eu comentei já há mais de três décadas, inicialmente liderado pelo professor Felipe Masden, grupo da Universidade Brasília, pelo grupo da Universidade Federal da Bahia, sobre a liderança de Edgar Carvalho, que contou muito também durante alguns anos com a participação de Aldina Barral e de Barral em várias pesquisas. Então, esse grupo desenvolve atividade de pesquisa nessa área há muitos anos. Então, os casos aqui são realmente diagnosticados, documentados e notificados. Então, tenham certeza que, certamente, o problema que atinge o nosso país, assim como vários outros, é muito maior do que o que está pintado aqui nesse mapa. Certamente, essas áreas vermelhas e alaranjadas, elas se apresentam em uma quantidade e em uma extensão muito maior do que o que a gente está vendo aqui nesse mapa. Bom, aí vocês estão vendo uma foto que a gente tirou numa das regiões, na região perto do Porto de Saúde de Corte de Pedra, onde, felizmente, nos últimos anos, a gente notou uma certa melhoria. Aqui, vocês não estão vendo mais aquelas casas de... São casas que têm reboco, tijolo revocado, mas ainda existe toda uma convivência lado a lado do ser humano com diversos animais domésticos. Esses animais também podem adquirir a doença e até que ponto eles podem ser reservatórios. Isso é um grande questionamento. Mas a gente sabe que um dos fatores que pode predispor e atrair, por exemplo, esses frebótomos é a presença de uma habitação próxima ao galinheiro, muitos desses bichinhos aqui, ou lixo próximo da casa, lixo orgânico, isso pode atrair os frebótomos e aumentar a taxa de transmissão da doença. Aqui, vocês estão vendo a imagem do posto de saúde lá de Corte de Pedra e de um paciente usando a medicação. Quem está administrando aqui essa medicação é nosso querido Ednaldo Lago, que é o grande líder desse posto de saúde, que há décadas luta com a leishmaniose e que é muito conhecido da população, muito respeitado, as pessoas têm muita confiança nele, e aqui ele está aplicando o glucantime, que é a droga de uso convencional na área endêmica e que tem, infelizmente, um potencial tóxico grande e uma taxa de cura cada vez menor nos últimos anos. Bom, aqui vocês estão vendo alguns espectros, algumas áreas onde o impacto da doença, da leishmaniose segmental vai se manifestar e o porquê que ela se manifesta. O estigma social que interage, claro, e essa interação é dinâmica e é recíproca com o impacto econômico, com o impacto psicológico. Difícil dizer, muitas vezes, o que é que vem primeiro. O que vem primeiro nem sempre é até a doença. Antes, até da doença, havia esses pacientes que já estavam passeando, digamos assim, por essas esferas, não é isso? Mas, uma vez que a doença se instala, o estigma social pode estar claramente vinculado ao aspecto das lesões, lesões ulceradas em várias áreas do corpo, principalmente elas expostas. Essas lesões podem atingir a face, deformar o rosto dessas pessoas. essa mácula, digamos assim, visual ou estética permanece depois com a cicatriz atrófica que a doença vai deixar ou com as cicatrizes, isso certamente limita, traz limitações no trabalho, nas atividades do dia a dia, principalmente durante o período em que a doença está ativa e que o paciente está fazendo o tratamento e tem que se deslocar para a avaliação médica e para o uso do medicamento. o impacto psicológico que mesmo após a cura se mantém, isso em qualquer doença, aí é exemplo da ranceníase, o receio de retorno da doença, a sensação de rejeição pela sociedade, principalmente quando mais uma vez o paciente tem um quadro mais extenso que atinge áreas mais visíveis do seu corpo, como o rosto, braços, mãos, e sensação de inferioridade, dependência, etc. E o impacto econômico que é muito claro, numa doença como essa o paciente tem custos diversos com tratamento, embora o tratamento seja gratuito, ele tem que se deslocar para receber a injeção durante 20 a 30 dias, ou até mais quando ele precisa fazer no regime de hospital dia e quando o tratamento é com anfotelicinabê, que pode demorar dois, três, quatro meses. essa doença atinge pessoas que vivem em zonas rurais, em zonas onde o transporte urbano ou entre as regiões atingidas pela doença são difíceis, são de custo elevado. Então, todo esse grupo de desafios esses pacientes vão enfrentar, além da incapacidade temporária para o trabalho e do tempo longo para curar. O paciente com leishmaniosos demora pelo menos, se ele der sorte, pelo menos três meses para ficar curado. Se ele tiver um quadro mais intenso e ou extenso, ele pode demorar um, dois, três, quatro, cinco anos para chegar à cura e durante esse período de tempo correndo o risco de toxicidades associadas ao tratamento da doença. Então, isso tudo vai atingir a população vulnerável, que é a população que adoece ou que está próxima a essas áreas ou que são parentes ou que são familiares de indivíduos que adoeceram e que também tem que se responsabilizar pelo cuidado e por ajudar esses indivíduos. Bom, eu vou falar um pouco, então, desse estudo chamado Eclipse. O nome vem desse termo que está um pouco na moda, mas que, sem dúvida, tem um significado muito importante, que é a questão do empoderamento. Então, é o empoderamento das pessoas com leishmaniosos e cutânea. esse é um estudo que visa pesquisar e, se possível, intervir, no sentido de melhorar os itinerários do paciente e reduzir o estigma por meio, principalmente, de educação comunitária. Então, o projeto Eclipse vai trabalhar muito mais com os pacientes e as comunidades atingidas do que, por exemplo, com pessoas que estão trabalhando com a doença. não é um programa que visa educar os profissionais de saúde, trabalhar com esses profissionais, visa principalmente ações vinculadas à comunidade e às necessidades das comunidades atingidas pela leishmaniose. Esse é um estudo que tem a colaboração de quatro universidades, é um estudo que é financiado pelo Instituto Nacional de Saúde e de Cuidado da Grã-Bretanha, de Cuidados com Saúde da Grã-Bretanha, e que tem a colaboração das universidades de Kiili e de Kent, na Inglaterra, a UFBA aqui com o nosso grupo e o grupo do Instituto de Saúde Coletiva, a Universidade de Mekele, na Etiópia, e a Universidade de Sri Lanka. Então, assim, o que basicamente fomentou o projeto e o início desse tipo de colaboração e desse projeto Eclipse é o entendimento de que a leishmaniose cutânea, assim como outras doenças, necessita não somente de maiores estudos e maior conhecimento nos seus aspectos biomédicos, mas principalmente os aspectos psicológicos, incluindo o impacto em comunidades e desafios de tratamento que os pacientes enfrentam. Então, essas são áreas que são ainda mais negligenciadas dentro da negligência que existe nessa leishmaniose cutânea. Se até hoje o tratamento é um grande desafio, imaginem vocês o entendimento de como é que essa doença afeta psicologicamente e impacta as comunidades afetadas. Isso é ainda menos estudado, muito menos financiado e conhecido. Então, basicamente, esse é o objetivo desse projeto, para verificar as lacunas de conhecimento nessas áreas e trazer uma perspectiva mais aplicada, intercultural e interdisciplinar para a compreensão e enfrentamento dos desafios associados à leishmaniose. Então, vocês vejam que nesses grupos que colaboram no trabalho Eclipse, nós temos médicos, pessoas da área de saúde, antropólogos, psicólogos, são diversos profissionais, é realmente um grupo de estudo de pesquisadores interdisciplinar. Aí vocês estão vendo as fotos de diversos pesquisadores desses quatro países, o grupo do Brasil, da Grã-Bretanha, do Sri Lanka e da Etiópia. Essa é a equipe brasileira, só para apresentar rapidamente a vocês, eu coordeno junto com a professora Lenditrade, que é quem realmente toca esse estudo da maneira mais, do ponto de vista acadêmico e científico, porque está muito mais na área de conhecimento dela do que na minha. Eu servi basicamente como alguém que trouxe o estudo para a área endêmica, que viabilizou a realização do estudo, que fez os primeiros contatos, mas a maior parte das questões do grupo acadêmico de alunos de pós-graduação e de outros pesquisadores foi trazida pela professora Leny, que foi a pessoa com a qual entrei em contato quando a gente queria trazer esse projeto para o Brasil. Nessas equipes aqui, a gente tem sub-equipes, então a gente tem uma sub-equipe aqui de engajamento comunitário, onde a gente tem uma participação muito importante de um doutor, nessa altura, Alex, que é filho de Ednaldo Lago, que é o grande gestor lá do Centro de Saúde de Corte de Pedra, Alex já fez seu mestrado, seu doutorado sobre orientação de Edgar em leishmaniose, ele vive lá na área endêmica, então ele é uma pessoa muito importante nessa conexão entre os diversos pesquisadores e as comunidades atingidas, uma vez que ele visita esses pacientes junto com Ednaldo Lago, as pessoas o conhecem, ele conhece as áreas, os lugares onde essas pessoas habitam, as comunidades, então ele tem um papel muito importante, Clarice Mota também, que é uma das líderes do projeto, que é professora também do Estudo de Saúde e Ciências, e os outros grupos que têm o grupo também de etnografia, estudos qualitativos em leishmaniose cutânea, composto por esses pesquisadores que vocês estão vendo aqui e por outros profissionais que eu não consegui colocar aqui a foto deles. Existe um terceiro grupo que é bem importante também, que faz uma atividade bem interessante, que é o grupo de artes. Bom, as etapas do Eclipse, quando esse projeto foi pensado e foi discutido, foi escrito e está sendo já feito, é basicamente no primeiro ano entrar nessas comunidades, fazer interação para tentar compreender, entender um pouco mais desse fenômeno, como é que ele se processa no dia a dia dessas pessoas. Segunda etapa desse estudo, a partir do segundo ano, é já ver com algumas intervenções na tentativa de ajudar pouco a pouco, porque ninguém vai se iludir em uma complexidade que é uma situação dessa carreta por décadas, nenhum tipo de projeto, por mais espectacular que seja, vai mudar as coisas do dia para a noite, mas aos poucos tentar transformar um pouco dessa realidade através de intervenções pequenas. Quais são essas intervenções inclusive que a gente já tem começado a fazer? Interação com as prefeituras e com dos municípios atingidos, principalmente com a Secretaria de Saúde, mas também com a Secretaria de Agricultura, visando a entender o impacto ambiental e se existem algumas medidas no sentido de tentar prevenir a expansão dessa endemia, atividade de educação com profissionais da área de saúde, das comunidades, sobre a doença, sobre o que é a doença, como é que ela ocorre, como é que deve ser vista e como é que deve ser cuidada. Uma outra ação, um pouco mais tardiamente, que a gente já está fazendo, é uma avaliação para ajudar e analisar os impactos, não só da doença, mas de algumas medidas de transformação. Essa terceira etapa ainda vai iniciar, uma vez que é natural que o estudo se atrasou, sofreu impacto como a grande maioria desses projetos em função da pandemia COVID, e, finalmente, num futuro próximo, tentar promover a sustentabilidade das ações que estão sendo realizadas e das mudanças através de estratégias específicas que a gente vai desenvolver daqui a um ou dois anos. Aqui vocês estão vendo já algumas atividades que foram realizadas lá, um grupo de artes interagindo e trazendo essas pessoas para demonstrar através de diversos projetos. Por exemplo, tem um livro que vai ser publicado sobre as experiências dessas comunidades com relação à leste humaniose, um filme que é protagonizado pelas mulheres da área endêmica, relatando o seu dia a dia, sua vida, o impacto da doença, atividades de etnografia que envolve também atividades de engajamento sanitário. Desculpe, comunitário. Então, essa questão do engajamento comunitário é superimportante. Não tem como a gente fazer um projeto desse porte, com esse tipo de filosofia de ação, principalmente, na comunidade, se a comunidade não se sentir atraída, não se ver naquele espelho, não se sentir espelhada nessas ações, não se sentir representada, não se sentir apoiada e não sentir que tem espaço para se manifestar do jeito que ela acha que deve se manifestar. Então, basicamente, essa ação de engajamento comunitário é extremamente importante e ela é realizada por viagens, essas viagens ocorrem periodicamente para diversas regiões da área endêmica, então, para municípios, tem um município de Alto Alegre, dentro de Valença tem uma comunidade chamada Orobô, que é uma comunidade onde tem um lixão, é uma comunidade extremamente carente, então, essa é uma das comunidades que está sendo visitada e onde já algumas pessoas dessa comunidade já começam a se envolver diretamente com esse projeto, tudo isso tendo como base a participação dessas pessoas, o envolvimento delas, o conversar com essas pessoas e se comunicar, entender o que está acontecendo e o que elas esperam do projeto e como é que elas podem se envolver com esse projeto. Eu vou dizer a vocês claramente que essa é uma área que eu não me sinto confortável do ponto de vista de preparo, de preparo profissional, eu me sinto muito confortável e tenho entusiasmo muito grande por esse projeto, mas essa é toda uma área nova para mim e eu tenho todo o entusiasmo aqui de discutir, de mostrar para vocês, mas, certamente, Lenny e vários outros colegas do Instituto de Saúde Coletiva têm muito mais capacidade de aprofundar nessa discussão do que eu. Aqui é só para mostrar para vocês algumas estratégias no sentido de potencializar o engajamento comunitário. Todas essas duas estratégias a gente já iniciou há mais de um ano, foi a formação dos grupos consultivos comunitários, onde você tem lá naquelas, a gente tem pelo menos três comunidades sendo trabalhadas, digamos assim, nesse momento, então, esses grupos se reúnem e, periodicamente, composto por pessoas que têm ou tiveram leste maniose cutânea, cuidadores de saúde da área primária, visitadores de saúde, outras pessoas da comunidade, independente de terem tido leste maniose, compartilhando as experiências e discutindo todas as questões de saúde, cuidado, atenção. Basicamente, como eu comentei, a gente tem três grupos de comunidade de Orobó, de corte de pedra e São Paulinho e Alto Alegre que formam um grupo. Um exemplo caro de uma situação que a gente tem trabalhado nos últimos meses. Em Orobó, que é uma comunidade super carente do município de Valença, onde tem um lixão, conforme eu comentei, há muito tempo está sendo prometido pela Prefeitura um posto de saúde. Finalmente, depois de anos, construíram lá um postinho de saúde, só que até hoje esse posto de saúde não foi inaugurado. Então, a gente tem feito reuniões com a Secretaria de Saúde, com representantes da comunidade, no sentido de pressionar, no bom sentido, porque a gente sabe muito bem que essas questões políticas no interior do nosso país, da Bahia, são complicadíssimas, a gente tem que ir com muito jeito, muito cuidado, mas, de qualquer jeito, exercendo uma certa pressão no sentido de viabilizar o mais cedo possível o funcionamento desse posto de saúde, que não seja aquilo que a gente está cansado de ver nas ações políticas de saúde no Brasil. O pessoal inaugura lá um posto e quando você entra ou não tem nada ou tem duas, três cadeiras, o médico não vai nunca ou não é contratado ou vai uma vez por mês e, nesse caso, até hoje, o posto não foi inaugurado. Então, essa é uma coisa prática, digamos assim, onde esse grupo consultivo comunitário está agindo, está atuando. Um outro tipo de ação é essa comunidade de práticas aqui, que reúne pesquisadores e diversos outros técnicos que, de maneira multidisciplinar, que têm a ver com lesbaniose, que não têm a ver, mas que têm interesse na doença ou que trabalham com a doença que têm desafios semelhantes, formuladores de políticas, membros de organizações não governamentais, como, por exemplo, a gente tem a participação nessa comunidade de prática de um representante do DNDI, que é o Drug for Neglective Disease Initiative, que é uma ONG que veio dos Médicos Sem Fronteiras e que tem sede no Rio de Janeiro. Então, essas comunidades de práticas se reúnem virtualmente, periodicamente também, para discutir como é que está o andamento do projeto, os desafios, ideias, sugestões, críticas, e isso também enriquece e conta com a participação de membros das comunidades também. Então, basicamente, esse é o pensamento, essas duas estratégias, elas vão atuar em todos esses setores aí, refletem sobre as prioridades e necessidades locais, incluem pessoas da comunidade, incentiva a diversidade e representatividade, acolhe a opinião das pessoas, por mais que, eventualmente, a gente discorde ou ache que está fora do contexto, mas com empatia, no sentido de encorajar a participação, fazer uma escuta atenta e respeitosa, dialogar de maneira solidária, tentando contribuir com o grupo, evitar qualquer tipo de preconceito ou intolerância e atuar de forma colaborativa e construtiva. Esse é o pilar dessas intervenções e das ações dos pesquisadores nessas comunidades que são atingidas de maneira muito forte pela endemia leishmaniosa e tergumentar. Temos, então, as ações também e a pesquisa etnográfica, onde a gente aqui entra também numa área de pesquisa que nós, eu diria que talvez a maioria de nós aqui hoje, dos 20 participantes, no meu caso, de Patrícia, de Valéria, a gente não sabe nem direito o que é uma pesquisa qualitativa, eu pelo menos não sabia nem direito o que era uma pesquisa qualitativa. Realmente é um outro conceito, é um outro conceito de ação e de pesquisa bem diferente do que a gente está habituado a fazer, onde a gente lida com fenômenos que a gente quer mensurar matematicamente, fazer cálculos estatísticos, etc., etc., aqui o tipo de abordagem é no entendimento de que a doença é um fenômeno complexo, que tem todo esse contexto de fatores sociais, ambientais, impactos psicossociais, consequências econômicas, e aqui você tem essas ações de etnografia, onde, através de entrevistas, de imersão na comunidade e de diversas entrevistas que são realizadas e que são muitas vezes até gravadas, existe toda uma reflexão no sentido de tentar entender um pouco o que ocorre ali naquela comunidade em termos de fenômeno e de possibilidades de ações. Então, isso está focado no trabalho de campo, como eu comentei, nas entrevistas e em grupos focais de discussão e de diálogo. A etnografia vai produzir, então, como fruto dessas atuações, dessas atividades diárias de campo, produção de dados sobre realidade e modo de vida em corte de pedra nessas regiões endêmicas, vai produzir estudos, documentar também subsídios de políticas públicas e produzir demandas que são solicitadas por essas comunidades. E a arte? O que é que um grupo de arte faz num projeto desse? Para que é que existe a arte? A relação de arte com saúde pode ser muito interessante, porque ela pode abrir um canal para as pessoas expressarem o seu sofrimento, as suas angústias, entenderem mais também que isso não ocorre somente com elas. É um canal para fazer questões, para fazer perguntas, para pensar como isso interage com o nosso corpo, para gerar um sentimento de empoderamento ou uma realidade de empoderamento, trabalhar a memória no sentido de ressignificar os impactos, a dor que aquela situação está causando, compreender o valor da própria história, da própria narrativa, do que ocorre com essa comunidade ao longo dos anos e da pressão da doença e das questões sociais ali. A arte, nesse momento, também pode servir como ferramenta política para a leitura do mundo com outras perspectivas, outros ângulos e quebrar a hierarquia. Naquele momento ali não tem doutor Paulo, não tem doutora Patrícia, não tem o paciente fulano de tal. Ali está todo mundo junto e produzindo algo em níveis igualitários. E aí o princípio-chave é o entendimento de que a produção de arte é uma produção de saúde. A ideia de saúde através da prática artística pode ser ampliada, existem outras dimensões de saúde e que a arte vai acordar a possibilidade de ouvir corpo, memória e que isso tudo se traduz no movimento de saúde. Então, quais são, assim, terminando aqui essa apresentação, gente, o que a gente espera desse projeto? Será que ele pode trazer de positivo? Ele certamente já tem trazido várias coisas positivas. É contribuir com a recuperação, digamos assim, mais global dos pacientes, tentar capacitar as comunidades a lidar com desafios, mas, na verdade, o entendimento aí que é a comunidade que vai se capacitar, a gente vai tentar apenas viabilizar ou abrir canais de acesso, a aquisição de novos conhecimentos sobre a doença, sobre o seu impacto, se possível, influenciar a política de saúde, que é algo que a gente está fazendo dentro daquele exemplo que eu falei daquela comunidade de Orobó, promover a aprendizagem intercultural, capacitação em saúde aplicada em pesquisa na Leste Manial e, claro, aí tem que ter um engajamento comunitário extremamente forte, porque esse projeto não é perene, ele vai terminar em um, dois, três anos, e a comunidade, estimular essa comunidade, digamos assim, a desenvolver intervenções de saúde que sejam sustentáveis e que sejam mantidas pela comunidade e no sentido de que ela vai aprender a se defender talvez um pouco melhor e trabalhar de maneira mais construtiva seus desafios. Aqui, pessoal, quem quiser mais detalhes sobre esse projeto, que, inclusive, mais uma vez, ele também está sendo desenvolvido em outros países como Sri Lanka e a Etiópia, é só entrar aqui, olha, www.eclipse.com.br Então, vocês vão, podem passear. E aqui, lembrando que tudo que foi construído nessa área endêmica de corte de pedra ao longo dos anos, de trabalho de pesquisa, de resposta imune, de tratamento, veio desse grupo inicialmente liderado pelo professor Edgar Carvalho. Aqui, vocês estão vendo a foto da gente numa das viagens à corte de pedra e lembrado de diversas parcerias daqui, da importância das pessoas de lá de corte de pedra que administram e têm relação direta com os pacientes, que é o Ednaldo Lago, Neuza e a Maria Odono. Obrigado, gente, pela atenção. Olá, Paulo, que beleza esse projeto, né? É realmente excepcional, né? No sentido de impacto, né? Nessa comunidade que a gente, que você trabalha e nessas outras, né? Que fazem parte do projeto globalmente, né? é excelente mesmo, impressionante. Você, na verdade, o que é mais importante aí é que ela, ela nasce da relação com a sociedade que está lá vivenciando o o impacto da doença, né? Endêmica e é, o que é impressionante nisso, é que você vai ter, se tudo der certo, né? Pelo menos uma parte da população capaz, né? De atuar de uma forma ativa no controle da doença, né? Enfim, pelo menos é isso que a gente espera, né? pelo menos ao longo dos anos. Sem dúvida, sem dúvida, Pátia. Dentro daquele pensamento de que se você esperar que caia alguma coisa do céu, vai cair escuro ou granito, né? É, exatamente, de uma população que seja capaz, inclusive, de cobrar do governo uma posição em relação à mudança, porque a leishmaniose não é uma doença jovem, né? Não é uma doença que começou ontem, não é uma COVID que teve um, que acomete de uma certa maneira, apesar de ser preponderante na população que não é privilegiada, ela é uma doença global, né? No sentido amplo da palavra, ela pode atingir qualquer pessoa e a leishmaniose, na verdade, fica reservada a uma população carente mesmo e uma população negligenciada, né? E essa população precisa ter voz e para ter voz isso daí é um processo realmente excepcional esse tipo de projeto. Eu dei sorte, nós temos sorte que a professora Leny traz que ela é que meu grande desafio, na verdade, quando foi proposto esse projeto, eu ia ligar e fomos procurados, né? Eu ia ligar e disse, Machado, pode tocar à frente, eu não tenho como, não. E aí eu disse, meu Deus do céu, esse é um projeto que é extremamente interessante, ele ainda estava sendo desenvolvido, mas já tinha, claro, o esqueleto dele, né? Eu fui procurado pela Helen Price e pela Lisa Domitikis, que são lá da Universidade de Kille, e aí eu disse, meu Deus do céu, eu preciso de uma parceria que conduza realmente esse projeto, que seja alguém que trabalhe com pesquisa qualitativa, com medicina social, com antropologia, etc. e tal. E aí, através de Érica, que trabalhou aí na Fiocruz e que está agora no Instituto de Saúde Coletiva, Érica Aragão, Érica Aragão me sugeriu o nome de Leny, e aí eu cheguei lá sem conhecer Leny nem nada, consegui trazer Leny para esse projeto, e ela montou junto comigo, mas principalmente graças a ela, uma equipe multidisciplinar muito comprometida e muito legal. Então, essa é uma felicidade do projeto, porque, sem dúvida, o grupo está muito comprometido e a gente já está tendo a participação muito forte da comunidade. Como eu falei para vocês, já tem um livro que vai ser lançado dentro de pouco tempo, praticamente escrito pela comunidade e um filme que já foi feito o pré-lançamento do projeto da Aragão de Valência. A gente vai trazer aqui para Salvador. Tem alguém com a mão ligada, gente, por favor. Está engraçado, Patrícia, isso é muito comum o pessoal deixar o microfone ligado. É, muito confuso. É, estou pedindo, porque foi sem querer, certamente, mas vai lá, Paulo. É engraçado, é legal, porque sempre acontece e eu acho divertido. Valéria, parece que quer falar. Isso, Val. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de conhecer os seus projetos, assim, mais de perto, sempre ampliando os horizontes, isso foi um privilégio, assim, eu sempre, aqui nessa turma, tem vários que trabalham com leishmania, e na primeira apresentação eles falaram, não, mas eu trabalho com o macrófago infectado com a leishmania, não sei o quê, e por muito tempo eu fui assim também nesse lugar, né, de, na pesquisa em leishmanios, num laboratório em leishmania, em vitro, mas quando você conhece a área endêmica, o estudo ganha uma outra dimensão, não é? Porque você conhece as pessoas, você conhece essa estrutura toda que foi criada e mantida por vocês de aporte à comunidade, com o doutor Edgar, você, o Lago, e é incrível ver que vocês fazem realmente a diferença, né, ver o Alex ali já doutor e contribuindo para a própria comunidade, isso é muito bacana, e, puxa, eu não sabia que você estava envolvido com esse projeto Eclipse, imagino, sua felicidade, sua motivação de ingressar, de fazer a diferença que eu acho que é uma coisa que nós, pesquisadores sênios, sentimos falta, fazer pesquisa para quem, para quem, e ver esse resultado assim direto, queria que você falasse um pouco assim dessa motivação como você falou, e depois vou abrir para o grupo. Desculpe, desculpe, Valéria, interromper. Imagina, pode ir. Não, é isso, quando esse projeto foi trazido, digamos, quando nós fomos convidados, o único, no Brasil, é o nosso grupo, o Sri Lanka é um grupo, no outro, na Etiópa também, quando eu fui convidado, para mim, eu pensei muitas vezes se eu iria encarar esse desafio ou não, porque, como eu comentei aqui, vocês estão vendo essa foto aí do grupo, do serviço de imunologia. Todas essas pessoas aqui aí da foto são como os colegas que estão aí do meu outro lado aqui da tela, ou seja, pessoas que trabalham com os mecanismos imunopatogênicos, com macrófago, com tratamento, com paciente, com camundongo, etc., etc., não tem aí nenhum psicólogo, antropólogo, pessoas dessa área de ciência, ninguém aí nunca fez pesquisa qualitativa, na verdade, eu ouvi falar e li um pouquinho sobre pesquisa qualitativa, tive um pouquinho de conhecimento quando eu fiz o mestrado lá da Cornell, mas, assim, o desafio era muito grande. E quando a Edgar também falou que estava, que não teria como dar atenção a esse projeto, eu me senti ainda mais sozinho, mas, por outro lado, eu não tinha como tocar esse projeto sem identificação de uma pessoa, e eu só parti para identificar essa pessoa, que seria, na verdade, o pesquisador principal, que, na verdade, acaba sendo o Leni, ou acaba sendo um colaborador hoje em dia, através do entendimento de que esse era um projeto muito interessante, muito importante, e com a visão mais revolucionária de tudo que eu estava habituado a fazer. Claro que um projeto com risco de desaguar em questões políticas, de trazer atritos, etc e tal, mas é isso mesmo, a gente está na chuva para se molhar, e hoje em dia eu vejo que esse desafio, foi muito bom ter encarado esse desafio, o projeto ainda está em andamento, mas eu não tenho dúvida que se ele terminasse hoje, alguns frutos, algumas sementes já foram plantadas e alguns frutos virão de pessoas nessas comunidades que já demonstram, já vieram para Salvador, já trouxemos algumas dessas pessoas aqui para o encontro, já fizemos um encontro com várias pessoas da comunidade aqui em Salvador, então o engajamento delas é muito forte e isso não acaba mais, isso não tem como mais acabar, então aí já é uma satisfação muito grande de ter servido de ponte para trazer esse tipo de projeto. Paulo, tem uma pergunta de quem? Ah, Mariana. Mariana. Oi, gente, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos. Pronto. Então, boa tarde, gente, todo mundo, boa tarde, professor Paulo, muito interessante a sua palestra. Para mim, especialmente, a parte de rancenias me chamou muita atenção, porque a gente é mais habituado a ver palestras sobre leishmania, no meu grupo de pesquisa tem algumas pessoas que trabalham com leishmania, então já era algo que eu estava mais habituada e eu fiquei bem impressionada realmente com o impacto da rancenias que ainda tem no Brasil, eu não tinha noção mesmo do impacto que ainda tem e aí a gente tem, na verdade, uma pergunta que é meio que duas perguntas em uma. Então, você falou muito sobre o impacto dessas duas doenças, da rancenias e da leishmaniose e dos problemas associados ao tratamento dessas doenças que são tratamentos longos, que às vezes duram meses até anos, então, a gente ficou na curiosidade sobre como foi o impacto da pandemia no tratamento dessas doenças e também no diagnóstico dessa doença, porque com a pandemia acabou que muitas pessoas pararam de ir ao médico, se teve muita perda, provavelmente, teve muita perda de acompanhamento desse tratamento, como foi o impacto da pandemia nessas duas doenças, na rancenias e na leishmaniose e também o que tem sido feito além da busca de novas drogas, como a gente vem estudando para a leishmaniose principalmente, outras terapias alternativas que vão favorecer a cura desses doentes ou até mesmo que promovam a diminuição dos impactos mentais que são causados por essas doenças que têm uma estigmatização social tão alta. Boa tarde, Mariana. Obrigado pelas perguntas. Veja bem, essa questão aí de como é que a COVID impactou, impactou muito forte, sem dúvida. a gente teve que fechar o posto de saúde de cor de pedra, na verdade, a prefeitura fechou durante alguns meses, então, certamente, nesse período de tempo, pessoas com doença podem ter curado espontaneamente e tem risco de desenvolver no futuro uma forma mucosa, por exemplo, no caso da leishmaniose, mas sempre que, digamos, dava um respiro, sempre que o nível permitia, ainda mais que felizmente, nessa região, a calamidade do COVID não foi tão grande quanto nos centros urbanos maiores, a gente manteve, na medida do possível, uma boa quantidade das viagens e de atendimento, mas teve esse impacto, sem dúvida, certamente uma boa quantidade desses pacientes, que é difícil de medir, perderam seu atendimento, não foram tratados, a úlcera pode ter cicatrizado depois de vários meses ou cronificado, como a gente tem visto alguns casos com doenças mais atípicas e que pode ter vindo de um período de demora de tratamento maior. Com relação à ranceníase também, se você for ver as estatísticas oficiais de incidência de diagnóstico de ranceníase, tem uma queda forte nesse período onde a pandemia foi mais intensa, porque as pessoas, obviamente, ficaram dentro de casa e muitos serviços fecharam suas portas. Lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, o ambulatório que eu coordeno, que é na segunda-feira de tarde, onde a gente faz o treinamento também dos residentes, a gente não fechou o ambulatório, mas durante aqueles períodos mais fortes da crise do COVID, a quantidade de pacientes diminuiu muito, mais uma vez, porque as pessoas, naturalmente, eram orientadas a ficar dentro de casa tinha aquela dificuldade toda dos transportes, não é isso? Então, gerou uma falsa ilusão de que houve uma diminuição de número de casos, quando, na verdade, o que houve é um retardo ainda maior no diagnóstico, que pode também ter consequências ruins para essas pessoas, porque elas podem, sendo diagnosticadas tardiamente com ranceníase, elas têm uma chance maior de ter mais deformidades e de ter transmitido mais a doença se elas são contagiantes. então, essa medida do impacto do COVID nessas duas endemias vai ser muito difícil quantificar, mas, sem dúvida, não há a menor dúvida de que o impacto foi negativo, não só nessas duas doenças, mas em várias outras, ou talvez todas as outras doenças, onde a gente precisa de um tratamento mais prolongado e num território onde essa doença é desprivilegiada e onde as pessoas têm pouco acesso ao serviço de saúde em tempos normais e piorou ainda mais num tempo de crise como a que tivemos, como a que tivemos. Com relação à sua segunda questão, me repita aí rapidinho, porque eu estou com ela aqui na cabeça, mas eu fiquei numa dúvida agora. Você pode repetir a segunda questão? Esse porque a gente estuda bastante, na verdade, principalmente para leishmania, são drogas alternativas, mas se tem alguma outra terapia alternativa, se tem alguma outra medida que tem sido feita para tentar uma redução dessas doenças, porque a gente estuda só, como a própria Valéria disse, a gente, na ciência, às vezes a gente fica muito distante da população, então às vezes a gente fica estudando só o macrófago ali com leishmania, com a droga ali, muito localizado e a gente perde noção das medidas mais gerais que vêm sendo feitas. Ah, perfeito, Mariana, exatamente, perfeito, obrigado. É o seguinte, com relação à leishmaniose, o projeto Eclipse prevê algum tipo de intervenção ambiental, a dúvida é se realmente essa intervenção ambiental, como a complexidade da leishmaniose em termos epidemiológicos é muito mais difícil, mais hard para entender, e existe todo um ciclo silvestre, mas, e a gente não tem ainda a vacina, que é o que daria impacto, a gente acredita que talvez algumas intervenções ambientais que tenham a ver com depósito de lixo, onde esse lixo é armazenado, a questão do galinheiro e ter muitos animais ali no pé do domicílio, que é da cultura da zona rural, então também a gente não sabe até que ponto a gente consegue intervir nisso, mas o pensamento é justamente envolvendo pessoas das secretarias de agricultura, é de tentar entender se realmente tem algumas dessas atividades no sentido de onde o lixo fica depositado, onde fica o esterco que serve também para adubar, se isso fica muito próximo das casas, se não atrai tanto flebótomo assim, aumenta, se a gente pode ter algum tipo de intervenção. Então, basicamente, para a leishmaniose teria esse pensamento. Com relação à ranceníase, o maior problema da ranceníase hoje em dia, a meu ver, não é nem o tratamento. A gente tem um tratamento que é razoavelmente antigo, mas que é razoavelmente efetivo, claro que pode melhorar, mas o mais complicado é essa questão do treinamento dos profissionais da área de saúde para um diagnóstico precoce e o tratamento, porque isso é uma doença social, o tratamento da doença social do estigma, que está na cabeça do repórter da Globo, do repórter da Bandeirante, da dona de casa, do médico, da enfermeira, do engenheiro que não tiveram nenhuma informação sobre ranceníase e que ainda acham que o que existe aqui é a lepra da Idade Média. Então, esse é que é o maior desafio. Eu estou vendo que, conforme eu comentei nos últimos anos, felizmente, me parece que tem mais pessoas dentro do Ministério da Saúde, dentro da Secretaria de Saúde aqui da Bahia, que tem mais compromisso com a ranceníase, coisa que eu não vi há algum tempo atrás. E alguns investimentos na educação dos profissionais de saúde estão sendo realizados. Eu estou participando de um projeto que visa justamente treinar os profissionais de saúde da Bahia, da zona do interior, a dar o diagnóstico mais precocemente e fazer essas ações não só com médicos, mas com pessoas da área de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, etc. Tentar melhorar essa educação em saúde para o diagnóstico precoce da doença. Muito obrigada. Espero ter respondido. Nada, Mariana? Respondei, respondeu super bem. Obrigada, sua palestra foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado também. Acho que tem uma pergunta de Bruno, Bruno Cova. Vou ligar a imagem, Bruno. Bruno, Bruno é uma pessoa importante aí, é o homem que está, que vai fazer, que está fazendo já essas ações de educação que eu comentei. Ele já fez algumas atividades educativas, né? E está também nesse link aí com as prefeituras de saúde e com essa questão ambiental. Então, Bruno, você não vai fazer nenhuma pergunta. Você vai dar seu depoimento. Você vai, na verdade... Liga a câmera, Bruno. Liga a câmera, Bruno. Liguei, estou aparecendo? Agora está. Pois é, gente, licença, boa tarde. Estou lhe vendo, não, estou lhe ouvindo. Ah, espera aí, eu vou botar ele na frente. Eu estou na universidade aqui, não sei se é da internet aqui. Bruno é o nosso parceiro aqui no Rio Cruz, já trabalhando. Está lhe ouvindo, Bruno, estamos lhe ouvindo bem. A gente podia interromper, não, o compartilhamento de tela? Ah, é por isso. Ah, Paulo, é verdade. Bruno... Interromper aqui. Interromper, peraí, vou interromper. Pronto. Bruno, ele já fez alguns trabalhos com a gente, na formação, quando a gente tem algum... Na Semana da Ciência e Tecnologia, a gente sempre convida ele para fazer um trabalho com estudantes de ensino médio. Ele já tem essa capacitação aí há já muito tempo, ele foi nosso aluno do curso de Biosciências, né, Bruno? E é um prazer ter você aqui. Fale aí. Não, estamos te ouvindo. Pois é, é um prazer também estar aqui presente na aula, né? Boa tarde, boa tarde a todas, a todos. Poder me ouvir. Um pouco de delay, talvez. É. Então, eu queria dizer, assim, que é um prazer assistir essa aula. Eu tenho a oportunidade de testemunhar aí o trabalho do Eclipse, né, na área endêmica, participei de algumas atividades, né, e, assim, uma coisa que eu queria trazer, né, dentro desse, dos nossos comentários aqui entre os grupos, né, um questionamento que eu queria trazer para o professor, é que eu percebo que tanto a Hansen quanto a leishmaniose cutânea, a gente consegue perceber o atravessamento do racismo, né, dentro dessas populações que são atingidas, e o que eu queria trazer com o... concepções, né, como o seu próprio trouxe, o que eu trouxe mais cedo... Bruno, está cortando muito. Talvez realmente valha a pena tirar a câmera aí agora para você falar, fazer a pergunta que talvez melhore, não sei. Bruno, você está ouvindo, se você estiver ouvindo a gente, dá uma desligada na câmera e vê se você consegue um lugar aí onde você possa ter uma melhor ação da internet. É, teve um momento que estava ótimo. É, a gente começou a lhe ouvir bem. Você andou um pouco, talvez voltar para o local onde você está. Sua imagem está congelada, talvez seja bom você interromper a câmera para ver se o áudio não interrompe. Está aí, a câmera... Consegui me ouvir? Consegui. Consegue, vá, por favor. Fica parado, fique parado, Bruno. Estou paradinho, a câmera desligada. Estalto, está aí. Estalto. E aí você está, você ia fazer um questionamento sobre o racismo permeando. Então, o que a gente percebe entre as populações atingidas pela Hansen e pela Leishmaniosicutânea é esse atravessamento do racismo. E o que eu queria trazer como questionamento é como projetos da natureza do eclipse, que traz concepções pautadas em decolonialidade, princípios, inclusive norteadores dentro da sua prática, como projetos como esse podem trazer novas perspectivas dentro do campo das pesquisas biomédicas, que, a meu ver, não traz essas concepções, principalmente esse atravessamento do racismo, que é uma questão que atinge tanto a população de Hansenias quanto a população de Leishmaniosicutânea. é, Bruno, valeu de novo. Eu acho que eu acho que ele estava finalizando a questão. Eu acho que eu finalizei, eu acho que eu finalizei. finalizou, então, você está escutando a gente bem? Na verdade, Bruno, foi mais do que um... Está escutando, não é, Bruno? Na verdade, você fez mais do que uma questão, você fez um questionamento, você abriu aí uma reflexão, e que é algo que quem não pode responder de uma maneira superficial, mas é bastante provocativo isso que você está comentando. Na minha opinião, a questão maior de quem tem Hansenias e Leishmaniosicutânea não é a cor da pele. A gente sabe que a gente vive num país onde o preconceito é camuflado, o preconceito racial é muito forte ainda, do mesmo jeito que o preconceito é econômico, que o preconceito social e que o preconceito da própria doença. Então, assim, isso eu acho que é o que mais impacta nesses indivíduos, além da cor da pele, dependendo da situação, mas, na minha opinião, de leigo, eu não sou antropólogo, eu não sou um estudioso social, não sou sociólogo, etc., sou apenas um médico que trabalha com essa doença, mas eu acho que o que mais impacta nessas pessoas é a doença em si, é a dificuldade de gerir essa doença, de se curar dessas doenças, de acesso aos cuidados, principalmente porque a maioria delas, sendo pretas, sendo morenas, eu não gosto do termo pardo, eu detesto, acho horrível, eu tenho vontade, hoje em dia eu estou marcando lá indígena, porque eu detesto marcar, para dizer até assim, moreno, até mulato, que dizem que a origem é ruim porque vem de mula, não sei o quê, eu acho mais palatável do que pardo, mas feita esse parênteses, então acho que o sofrimento maior das pessoas que têm leishmaniose e rancenias naquele momento, na minha opinião, não vem tanto da cor da pele, vem do desafio de ter essas doenças no contexto socioeconômico que elas vivem, que é o que realmente vai determinar com que aquela pessoa às vezes não tem nem dinheiro para pegar um ônibus para ir no ambulatório de rancenias todo mês, ou que simplesmente não tem nem condições de falar em casa que tem aquela doença porque o marido vai se afastar, os amigos vão se afastar, vai perder o emprego, mas sem dúvida isso tudo ia ser investigado. E eu acho que um dos segredos para fazer frente e entender melhor isso é justamente quando você pergunta como é que um projeto como esse vai trazer talvez ferramentas para entender melhor essa questão e atuar nesse tipo de complexidade, eu acho que é justamente através da participação das pessoas. Eu digo sempre aos residentes que orientam, não adianta o médico, desculpe o exemplo assim, mas como todo mundo aqui é da área de saúde, eu vou dar esse exemplo, não adianta o médico fazer uma receita bonitinha, maravilhosa, que é a melhor receita do mundo se o paciente ou não tiver dinheiro para comprar o remédio ou ficar com medo de usar o remédio ou não entender ou não concordar, então você tem que negociar, o paciente tem que ser ator do seu tratamento do mesmo jeito que o médico também é, então esses projetos eles só podem ter algum tipo de respaldo e de consequência positiva se contarem mesmo com a participação ativa da comunidade com o que a gente chamou de engajamento comunitário, entendeu Bruno? É o que eu acho. Mas é um tema assim que dá um seminário isso aí, essa provocação que você fez no bom sentido é muito legal e é muito complexo. Eu tenho dificuldades e posso não ter dado uma boa resposta, mas é o que eu falo do fundo do coração é o que eu penso sobre esse tema. Eu também, essa coisa de, essa questão do racismo é uma coisa muito importante, acho que a sociedade hoje está se movimentando para a sociedade, inclusive a sociedade formada na universidade hoje, está se movimentando para ir atrás desse questionamento em todas as camadas, em todo o saber científico, histórico, sociológico, e eu tenho o maior respeito para esse tipo de questionamento porque, na verdade, a história não ajudou as pessoas de cor preta ou mulata ou parda, como a gente pode chamar e como a gente tem que chamar como as pessoas gostam de ser chamadas, mas eu acredito que para a leishmaniose, Bruno, a gente vai ter que fazer uma análise mais específica que o Paulo está falando, eu não sei, talvez essa possibilidade de você ter acesso a esse grupo e de ter participado, você possa fazer alguma proposta que tente responder essa sua pergunta, porque seria interessante, eu tenho uma filha que estuda no BI, Delbron, minha filha me ensina tudo sobre decolonialismo, sobre essas questões, ela é, assim, fã, não era um desse tema, entendeu? Então, eu acompanho um pouco de perto os questionamentos. Esse tema tem sido muito debatido no Eclipse, viu? Exatamente, exatamente, professor. Eu sou leigo. O projeto traz, o projeto traz. Eu sou leigo, mas é um tema importantíssimo dentro do projeto Eclipse, né? Exatamente, professor. O projeto Eclipse traz concepções decoloniais dentro dos seus princípios norteadores, então a própria ideia de você trazer o campo das artes, né? Como uma forma de expressão e construir um filme, produzir um filme em que as mulheres negras da população são protagonistas da sua realidade, isso traz uma perspectiva de pesquisa em saúde e pesquisa biomédica que, digamos assim, foge da nossa regra que a gente experiencia dentro do campo acadêmico. isso não é um entendimento assim, quer dizer, eu estou aqui te perguntando que você sabe muito mais do que nós sobre isso. Será que esse processo do saber vindo de um projeto como esse, Eclipse, em que você tem participação de todas as camadas, desde a população até os profissionais que trabalham na área, de profissionais multidisciplinares, eles não estão vindo para modificar ou para quebrar esse elo do colonialismo, entendeu? Sem dúvida, olha... Será que não é ao contrário esse projeto trazendo à tona a necessidade de se modificar o caminho que se seguiu durante séculos do saber vindo dos brancos, dos médicos que são formados, das pessoas que chegaram à universidade não porque são melhores, mas que tiveram seus privilégios para chegar na universidade, quer dizer, todo esse saber que veio de um universo europeu, branco, que se instalou aqui no Brasil há 500 anos, há 500 e poucos anos. Então, eu acho que esse é o trajeto que o projeto está trazendo? Não sei, conte aí para mim. Olha, sem dúvida, quando a gente fala de engajamento comunitário, de ouvir a comunidade, de fazer com que a comunidade se expresse, de abrir o espaço não só para a comunidade se expressar, mas agir, mas atuar e dela dirigir também os rumos do projeto, isso é, sem dúvida, um pensamento, é uma atitude altamente decolonialista. E assim como o Bruno citou, o grupo de artes, os trabalhos que são feitos, onde você coloca as pessoas da cultura, do local, para serem agentes daquele filme, para atuarem naquele filme. Quem vai aparecer no filme não é Paulo. Para que Paulo vai aparecer num filme desse? Quem vai aparecer não é Lenny. Quem tem que aparecer naquele filme é aquela pessoa que mora em Orobó, que mora em São Paulinho, é a dona de casa, é a mulher que está lá na buta do dia a dia, que teve leishmaniose, ou que o filho teve, ou que o marido teve. Então, essas pessoas é que vão atuar. E, mais uma vez, por isso que, quando a gente comenta esse projeto, ele só vai dar algum fruto positivo se essas comunidades tiverem acesso aos canais onde elas transformem a sua própria realidade. Não que a gente vai ensinar elas o que vão fazer. Elas é que vão mostrar a gente o que é que elas podem e devem fazer. isso eu acho que é de uma estrutura bem decolonialista. Quando eu falei sobre a questão da cor da pele, não é que eu não concorde que haja um impacto que seja importante nessa questão da cor da pele. Não, é claro que eu concordo. Eu apenas quis dizer que no fenômeno da doença em si, leishmaniose e ranceníase, ela vai atingir o indivíduo e vai impactá-lo independente de sua cor de pele em vários âmbitos. Mas é claro que a cor de sua pele, mas, a meu ver, principalmente a sua origem socioeconômica, vai ter um impacto talvez ainda mais forte. Eu já falei muito, eu quero ouvir vocês. Eu estou vendo aqui que Brenda está pedindo... Tem um monte de... Bruno, você está satisfeito? Quer fazer um comentário final? Bruno, fica à vontade. Não, não, não. Só para poder dizer que o que eu enxergo é que as estruturas socioeconômicas, elas têm como um dos determinantes o atravessamento do racismo. Então, as condições de iniquidade que essa população atravessa, determinada pelas condições socioeconômicas, passam pelo histórico racista, de construção do nosso país. Exatamente. Então, existe uma estrutura do racismo que funda essas condições socioeconômicas e torna essas populações vulneráveis à doença. Eu trago isso pela importância de nós, dentro da comunidade científica, termos essa consciência dentro do nosso... É, Bruno. Bruno? Foi. Oi. Voltou. Isso. Eu não sei, assim, o que eu queria trazer é que existe uma relação entre a construção racista do país e as condições socioeconômicas das populações negligenciadas. A gente que está na vivência do atendimento, no corte de pedra, a gente vê que 90% das pessoas que são atendidas são pessoas negras. Então, são esses corpos que estão nessas condições de iniquidade em saúde. Então, é assim que eu enxergo essa relação entre condição socioeconômica e a estrutura do racismo que fundamenta a história do nosso país. Bom, sem dúvida, Bruno, do racismo que atinge não só o indivíduo de pele negra, mas que, por exemplo, se você vai para a região norte, eu já fiquei lá há algum tempo em Manaus, trabalhando com principalmente lescomaniose nas cenizas, você vê que é uma doença que se manifesta em pessoas de pele índia, de origem indígena, que é a população pobre, historicamente, que ficou desprivilegiada. Então, dependendo da área, você vai ter a pessoa da pele negra, vai ter a pessoa de origem indígena, é isso aí, você tem toda a razão. Isso é um processo histórico mesmo, sem dúvida. Muito bom, Bruno. Ótima discussão que você trouxe. Muito obrigada. Paulo, tem pessoas que estão no chat, Nath, só um minutinho, porque ela já perguntou há muito tempo, que é Jéssica. Você quer falar, Jéssica? Eu falo para você que existem questões sociais e psicológicas associadas aos impactos do estigma causado por essas lesões. E acredito que são questões muito importantes para a vida dessas pessoas e para a própria Agenda 2030. existem recortes de raça e classe no enfrentamento de qualquer doença, principalmente quando falamos nas populações vulneráveis. Achei muito interessante a pergunta de Bruno. Na verdade, foi um comentário, não é isso, Jéssica? Você quer complementar com alguma coisa? quer dizer, que tem um impacto psicológico e tem essas questões da população que mais atendida é a população vulnerável e certamente a população negra no Brasil e como o Paulo trouxe, de outras populações como a indígena. Bom, e aí é Nath aí agora. Bruno, acho que já fez o comentário, né, Bruno? Então, Bruno, então o Natália. Oi, gente. Excelente o projeto. Assim como o Val comentou, também não conhecia. Fiquei encantada com as ações e com todo o envolvimento e essa discussão também aqui. Acho que, assim, trazendo um pouco de tudo que foi comentado aqui, principalmente o professor quando comentou da necessidade do posto ser inaugurado e até inaugura, mas não tem equipe, né, para atender essas dificuldades todas e essa questão do engajamento comunitário. Eu não sei se o projeto prevê ou se pretende, mas eu fiquei pensando também assim na importância de Alex e de Edinaldo Lago, né, que vivem lá. Então, assim, essa coisa talvez de ter o posto de saúde, mais equipe de fora, como você falou, às vezes o médico vai uma vez por mês, às vezes não tem médico, né, enfim. Então, existe, vocês pelo menos veem talvez mais para frente a possibilidade de capacitar, de fato, pessoas da comunidade até para, né, qualificar essas pessoas para que, de fato, pudessem até atender, né, formar enfermeiros, formar médicos, formar, enfim, que fossem de fato da comunidade para que eles pudessem também atuar no atendimento, no acolhimento dessas pessoas, todas essas facetas, né, que você mostrou aqui tão claramente que são importantes, né, para o manejo da doença como um todo, né, dessa questão mais integral mesmo do cuidado com a doença, né? Sem dúvida, Natália, esse tipo de ação já está sendo realizada, Bruno é um dos, é um dos pilares dessas ações, as oficinas de discussão dos saberes, né, de discutir a doença, os vários aspectos da doença, da questão do vetor, da questão ambiental, então, Bruno já fez uma oficina, eu tive uma pequena participação, o Léo Pedrana, que é outro pesquisador, junto com o Bruno, tem feito essas atividades, essas oficinas vão ser continuadas, com a participação de membros da comunidade, de agentes de saúde, nós temos já um contato com a Secretaria de Saúde dessas áreas, e, ultimamente, a Secretaria de Saúde de Valência, que tem sido mais contactada, Bruno e Léo já fizeram mais de uma reunião, eu participei de uma não presencialmente, com o objetivo justamente de estreitar os laços no sentido de treinamento de profissionais, ou lá no posto de Corre de Pedra, ou através dessas oficinas, para facilitar o acesso ao conhecimento sobre as intervenções em leishmaniose, leitura de testes de Montenegro, aplicação de injeção, milterfosina é um medicamento que já está sendo distribuído, eles nem conheciam, nem sabiam que era um medicamento que já estava sendo disponibilizado, ainda em quantidade muito pequena, pela Secretaria de Saúde, então, essas ações estão já iniciadas, e, se Bruno também quiser fazer algum comentário, é legal, porque ele tem uma participação muito forte nessas ações. Bruno? Me ouvem? Perfeitamente, agora. Então, gente, como o professor trouxe... Fique quieto aí, rapaz. Me desculpe aí, fique quieto aí, rapaz. Como você está dando praia, rapaz. Você é quieto. Mas ele é agitado, o Bruno é agitado. Hein? Eu estou em outra aula também aqui, mas vamos nessa. então, nós estamos construindo um itinerário formativo, com os profissionais de saúde, a gente teve dois ciclos de oficinas, não só profissionais de saúde, mas também pessoas da comunidade, professoras da educação básica, e a gente, inclusive, iniciou esse ciclo formativo durante a pandemia, através de encontros virtuais, como nós estamos fazendo aqui. A primeira turma foi formada por professoras da educação rural, e a ideia foi estabelecer um espaço de troca de saberes, uma relação pautada na horizontalidade, dentro desse ambiente formativo. Então, nós trabalhamos com metodologias de problematização de situações, considerando a realidade das pessoas, considerando as vivências que essas pessoas tinham, inclusive suas trocas, suas práticas em relação à própria doença. Por exemplo, eles questionam muito sobre o uso tópico, digamos assim, eles têm essa prática instituída do uso tópico de ervas, também com algumas práticas que são um pouco perigosas, mas existe essa diversidade de condutas na região. E a utilização de medicamento tópico é uma coisa que dentro do campo acadêmico vem mais recentemente e essas pessoas já praticam isso há muitas gerações. Então, justamente, o objetivo dessas oficinas foi estabelecer um ambiente de troca, a gente trazer um pouco a nossa vivência acadêmica e ouvir um pouco também o que essas pessoas trazem dentro da sua rotina, porque são professoras que trabalham na educação rural, são residentes, agricultoras, muitas delas, então, essa primeira turma foi formada por mulheres negras, a segunda turma já foi na sede do município, a gente teve um componente presencial, já envolveu profissionais de saúde, profissionais que estão na assistência, e agora nós estamos articulando um ciclo de formação para os agentes comunitários de saúde, já profissionais da ponta, geralmente esses profissionais são residentes dessas áreas endêmicas, então, mais uma vez, um ambiente de troca de saberes. Então, essa seria mais ou menos uma ideia do que nós estamos praticando lá na zona rural, no município de Valente. Ótimo, Bruno. Nath? A Blenda está com a mão levantada também. Isso, eu. Fale, Blenda. Você levantou, depois você saiu, eu não sabia. Não, é porque eu fico agoniada quando fico levantando a mão, levantando a mão, aí eu sempre abaixo. Ah, não faça isso não. O professor já tinha visto. O professor já tinha visto. Então, gente, boa tarde. Muito obrigada pela aula, professor. Eu não sabia, não imaginava o impacto social e psicológico que a ranciníase traz para a população afetada. Da leishmania, assim, eu posso dizer que eu imagino que eu já convivi, eu pude conviver com a pessoa que teve a doença e apesar de não trabalhar nem com leishmania e com a ranciníase, a gente tem muito contato, né? A gente está ali na Percurus todos os dias, 90% das pessoas trabalham, né? Com a leishmania. Então, o nosso questionamento foi justamente ligando, assim, um ponto que a Nath até trouxe aqui para a gente. Se esse projeto, o Eclipse, ele, existe um plano desse projeto ele ser ampliado como prática integrativa no SUS, né? Porque, pelo que eu entendi, que a gente entendeu, ele está sendo avaliado ali na região, né? De corte de pedra. Então, existe a opção, né? De, existe o projeto, o planejamento para que ele seja um passo no protocolo de tratamento e não limitado apenas nessa região, no caso, no protocolo de tratamento para no SUS e em outras regiões para entender. Helena, seria fantástico se isso acontecesse, né? Isso é um sonho, na verdade. Você está falando plenamente, assim, de acordo com esse seu pensamento. Eu, sem querer ser pessimista, eu acho que essa seria o coroamento de uma maneira espetacular de um projeto como esse, à medida que ele vai crescendo, ele vai levando a frutos, ele realmente tem a participação forte da comunidade, a comunidade se faz ouvir, começa a ser o agente desse projeto, começa a sensibilizar as secretarias municipais, né? Isso tudo pode chegar no nível de ser incorporado pelo SUS, eu vejo uma trajetória até na música dos Beatles, isso é Long and Wine Road, né? É uma trajetória longa e tortuosa, mas seria maravilhoso se isso ocorresse num certo espaço de tempo onde nós ainda estejamos aqui, né? Eu acho que, infelizmente, as coisas no Brasil não caminham muito nessa direção, com uma certa tecnologia, onde você tem investimentos bem menores e evidências, digamos, mais matemáticas da força delas, às vezes já demora como que ser incorporado pelo SUS, né? Mas, assim, muito legal esse seu comentário, eu acho que, mais uma vez, seria um coroamento maravilhoso de um projeto à medida que esse projeto crescesse, se aperfeiçoasse, corrigisse seus erros, seus desvios e as comunidades participassem cada vez mais ativamente desenvolvessem os gestores municipais. É claro que, nesse projeto, a gente já tem ações visando tudo isso, visando envolver gestor municipal, e essas ações já estão algumas em andamento, conforme eu comentei, principalmente lá no município de Valença, mas, infelizmente, eu creio que, entre uma coisa e outra, a distância é muito grande, mas é legal esse seu pensamento, porque, no fundo, eu acho que esse é o sonho de toda a equipe que planeje e que comece a atuar num projeto desse. Muito obrigada. Chega a ser um sonho, assim, no sentido... É, não, é por causa da complexidade do nosso país, complexidade política, econômica, de dimensão mesmo, de desigualdade histórica, das questões raciais que Bruno trouxe. é óbvio que se tem que começar por algum lugar, e um projeto desse, ele se... Ele, por si só, ele mostra a natureza de tentar, realmente, suplantar essas dificuldades todas. Agora, esperar que ele se torne pelo menos sustentável na região onde ele está se propondo e que isso se espalhe, como a gente vê. Só isso aí já é um grande desafio. quando a gente vê no vidro a coisa se espalhando, assim, né? Eu estava pensando que uma das coisas que Bruno, não sei se foi Bruno ou Paulo que falou, é a questão da educação à distância como ferramenta de disseminação desse tipo de processo, né? Tem a equipe da Unasus, que quando a Unasus estava, assim, vibrando nos anos do governo anterior, eles faziam esses cursos de, esses cursos auto-instrucionais, que na verdade o que vocês fazem é muito mais profundo, porque ele tem uma mobilização da comunidade, né? Mobilização da população e tem outro tipo de impacto, mas, por outro lado, cursos instrucionais que possam atingir a população como um todo, você tendo uma, uma, uma cadeia de saúde montada nos diferentes municípios, você pode fazer a diferença, né? Você, você complementa a, os mais médicos era um sonho, né? Maravilhoso, né? Você ter no local um médico que estivesse comprometido com a população e que, que fazia a diferença no sentido de atendimento, de, de resolução do problema local e mais esse outro processo com o envolvimento da comunidade, você pode, sim, mudar o Brasil, quer dizer, existe como, né? Existe possibilidade de, porque o povo brasileiro também quer, o povo brasileiro não quer que continue desse jeito, né? Então, ou pelo menos boa parte do povo brasileiro, pelo menos 80%, 75%. Enfim. Mais alguém na lista? Eu queria falar. Fale, Ivão. Não, queria falar o quanto eu estou feliz, assim, que quando a idealização é essa disciplina, foi exatamente essa necessidade de ouvir o outro lado, não é? De aplicação e começou num espaço que se chama FUR, que era o Fórum das Unidades Regionais, onde era esse o tema da Agenda 2030 com populações vulneráveis. Então, a gente foi brindado, então, com esses projetos do professor Paulo Machado e, ao longo das duas semanas da disciplina, a gente vai ter oportunidades também de ver outras iniciativas na área de extorsomose, leptospirose com o professor Mittermaia e o professor Gremonese. Então, são iniciativas que todas elas convergem para esse olhar que eu acho que se faz necessário para pensar um pouco nessa saúde planetária que nós estamos querendo mais e mais. Então, não quero mais fazer a pesquisa do laboratório, tem que sair da casinha e eu quero que vocês que estão tendo aqui essa disciplina e esse privilégio de ouvir pessoas comprometidas com essa ação que se inspirem também nos seus projetos e multipliquem essa ideia de que a gente pode fazer a nossa parte dentro desse contexto e eu estou muito feliz com isso. Era isso, um depoimento. Um agradecimento a Paulo por ter utilizado boa parte das horas da vida tão atribulada que você você é médico, você é pesquisador, você coordena uma equipe toda do serviço de imunologia, você coordena essa participação da equipe da UFBA na área endêmica de leishmaniose, esqueci o nome todo, é Jackson Costa. Bom saúde, Jackson Costa, trabalhou aí com vocês. isso é, posto de saúde Jackson Costa, então você tem assim, muitas tarefas aí que tem a ciência, essa ciência nova da saúde global, mas tem sua ciência básica aí que você é extremamente ativo e está aqui conosco discutindo, trazendo para esses nossos estudantes uma visão realmente distinta daquilo que a gente aprendeu quando a gente era estudante. Paulo, você não quer falar para os estudantes não porque que o posto tem esse nome? Eu acho que eles não conhecem a maioria, Jackson Costa, que o professor Jackson já tinha ido embora da Feucruz. É, Jackson foi uma peça fundamental junto com a comunidade, olha aí, isso é uma história de comunidade, esse posto foi construído literalmente com a participação da comunidade, muita gente da comunidade pegou tijolo, colocou argamassa, etc, etc, na época, e Jackson Costa, pesquisador importante do Maranhão, que trabalhou aqui na Feucruz e já está de volta lá para a terra dele, Jackson também é um grande pesquisador, Jackson é uma pessoa que sempre se vinculou muito às questões da leishmaniose e atuou com comunidades, né, e naquele momento histórico onde o posto começou a ser pensado e a ser construído, eu ainda não estava nessa equipe, mas é o que eu sei da história, espero não falar nada de equivocado, mas Jackson tinha algumas vinculações políticas boas no sentido de que foi o que fez com que ele conseguisse o aporte de recursos para a compra do material, do terreno, foi cedido pela prefeitura, criou-se um grupo comunitário, como eu disse, que participou da construção, e aí o posto foi colocado, foi batizado com o nome dele em homenagem à participação dele fundamental para conseguir os recursos ou uma boa parte dos recursos que permitiram a construção do posto, mas foi uma história de engajamento comunitário, né, que sempre existiu, na verdade, né, os nomes vão mudando, a gente hoje em dia fala em engajamento comunitário, empoderamento, mas essas tentativas de levar, de reconhecer que o poder pertence a quem está vivendo o dia a dia e que está naquela situação, isso sempre existiu, né, no fundo, os nomes mudam, mas as coisas não mudam, e a gente quer que o Brasil mude para melhor, vamos ver, vamos ver, independente do nome que nós usemos, né, essa luta de fazer com que essas pessoas que têm doenças negligenciadas, elas é que são negligenciadas, né, e a doença negligenciada é porque atinge essas comunidades, porque sejam negras, porque tenham baixo índice socioeconômico, sejam de origem indígena, essa é uma complexidade que cabe a gente, trabalha na pesquisa dessas doenças, e que até certo ponto, do ponto de vista acadêmico, a gente se beneficia, entre aspas, com a pesquisa dessas doenças, a gente tem que, na medida do possível, ter o mínimo de entendimento de que um certo compromisso básico com essas comunidades é fundamental, senão a gente está sendo incoerente com tudo que a gente faz, né? Ô, Paulo, eu fiquei pensando que como a leishmaniose cutânea, ela está muito mais espalhada do que a bisceral, né, porque a bisceral, você, quando vai para uma área endêmica, você tem ali aquela região, né, que está dentro de um município, é urbanizada, mas a cutânea, você realmente, você tem uma população atingida que é bem espraiada, né, que está no campo, que está distante do posto de saúde ou dos postos de saúde, como é que vocês estão enfrentando isso como, isso deve ser um desafio, né, nesse projeto, nesse projeto que você coordena atualmente, né? Esse desafio só não foi muito grande, Paty, porque, embora a gente saiba que exatamente isso está muito espalhado, está muito espalhado, mas a gente sabe que tem várias áreas onde tem uma densidade populacional de pequenas comunidades, onde, periodicamente, a gente vê que muitos casos vêm daquela região ou vem daquele município e dentro do município, de tempo em tempo, determinadas regiões são mais atingidas. e aí você vai, a gente identificou nessa população que é atendida em Pucói de Pedra, quais são os municípios que, geralmente, de uma maneira geral, contribuem com o maior número de casos. É um município de Valência, é um município de Teolândia e ou município que contribui de uma maneira semelhante, mas que pode haver um acesso mais fácil a comunidades ou a Secretaria de Saúde. Então, foi a partir desses, digamos, desses pequenos estudos que a gente foi fazendo é que a gente foi identificando as comunidades e os municípios que iriam ser trabalhados inicialmente no projeto. Então, não foi tão difícil assim, mas, certamente, isso envolveu questões também logísticas de proximidade com o posto de saúde de Corte de Pedra. Pois é, exato, imaginei. Ah, está certo, bom. Gente, acho que... Muito obrigada. Obrigado, pessoal. por toda a sua contribuição. Agradecimento pessoal como cidadã. As viagens às quatro horas da manhã na equipe com você, doutor Edgar, elas fizeram muita diferença na minha visão como pesquisadora e cidadã e eu queria te agradecer por esse privilégio de ter ido. Não, não, eu quero agradecer. É sempre bom ter pessoas vindo, né? Você, Patrícia, hoje em dia tem ido muito também e a gente vai estar sempre com as portas abertas e esperando que em algum momento você volte, viu, Valéria? Patrícia, por enquanto, não vai sair, não, que eu já segurei o pé dela e que você volte. A gente pode tirar uma foto, não é, para registrar esse momento? Ah, com certeza. Cadê os estudantes aí? Abram as câmeras, por favor. Abram as câmeras. Pronto? Quem vai tirar, Márcio? X. Natália, você está, ficou escuro o seu vídeo? Não. Foi? Foi, Márcio? Esqueci. A Natália está clarinha aí, está dando para ver, a área dela está tudo iluminada. Tirei, tirei. Ótimo. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, até a próxima. Obrigada. Um abração. Uma boa tarde. Convidar a todos para estarem aqui para assistir a palestra do doutor Bruno Viserio Andrade, também, Pesquisa e Assistência no Combate à Tuberculose Brasil no Mundo, não é? O Bruno Viserio é egressa do PGPAT, pesquisador aqui da Fiocruz da Bahia, também vai contar para a gente essa experiência dele. Ele vai falar de... Tchau, Paulo. Obrigada. Muito obrigada, aliás. Tchau. Tchau. Tchau, Val. Você quer... Tchau. Tchau, Tchau.